Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pindura, o podcast do canal. Você entendeu direito? Hoje com o nerd aqui na minha frente, assumido, com orgulho, porque eu também adoro as coisas que a gente vai falar hoje, de física quântica, de mistérios, inteligência artificial. Luan Guedes, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu olho pra lá? Fica à vontade, pode olhar pra mim. Aqui é só o pessoal, é como se eles estivessem aqui fofocando, ouvindo conversa alheia, porque é eu, você, você e eu. É que eu tenho que olhar pra fazer a introdução. Rola um mistério, enquanto eu tô falando, não tá aparecendo você. Depois que eu falo, Luan Guedes, aí aparece, entendeu? Entendi. Legal que você falou que eu sou nerd, na minha época ser nerd não era legal, mas hoje eu acho que é. É, então, na verdade, antes eram os isolados, né? Os que sofriam bullying. Isso, hoje tem o grupo dos nerds. Eles se uniram. Eles se uniram, né? O bullying faz a força, brincando. Não tem nada a ver com o bullying. Mas os nerds se uniram. Ah, gente, quem não gosta desses assuntos curiosos, né? Nossa, eu tenho uma lembrança, cara. Não sei se você vai lembrar disso. Doug Fung. E o Doug, sim. Que tinha os caras do xadrez lá, os nerds, né? Eles usavam óculos e tal. E quando eu era criança, era mó zoado aquilo, né? Aí depois você vai crescendo e você fala assim, pô, mas o mundo nerd é legal. Tem várias curiosidades. Ah, eu não ligo. Agora tem The Big Bang Theory, tem vários seriados que fazem sucesso aí, girando em torno do mundo nerd, que é a galera que gosta de desenvolver o intelecto. Mas é curioso, né? Porque é uma galera que gosta de trabalhar com o intelecto, de fritar neurônio e gosta daquilo que é fantasioso, daquilo que é uma ficção, que é o caso dos heróis, de filme e tudo mais. Qual que é a conexão? Você vê alguma conexão? Nossa, eu não sei. Será que é porque os caras têm uma dificuldade em socializar assim? Então o mundo real pra eles é difícil, é mais fácil ir pra ficção? Nossa, um belo ponto. Não sei. É um belo ponto. Porque eu, eu nunca fui assim, nerd de gostar, que nem o Gabriel, que tá aqui, meu primo, tá assistindo esse podcast. Esse daqui, o hobby dele é me perguntar, tá boada, Luan. Eu falo pro meu filho, não sei não, é calculadora. Eu sou nerd no sentido de curioso, eu gosto de entender o porquê de tudo. E na área da ciência, eu queria fazer medicina no começo, ainda que não fosse pra exercer, porque eu sempre quis medicina, porque eu quero estudar, eu queria entender o corpo humano, eu acho muito curioso. Eu gosto de entender o porquê das coisas, eu acho que a ciência num todo vai por esse lado. e exatas, em contrapartida, é uma coisa mais preto no branco, né? Olha, dentro da matemática, por exemplo, tem muita abstração também, né? É que hoje a gente entende algumas coisas como preto no branco, mas em algum momento foram difíceis, assim, de interpretar. Por exemplo, a ideia de zero, né? A ideia de nada. O zero na matemática, ele não existia desde o início, né? Ele foi introduzido, e filosoficamente falando, é difícil entender o zero. E hoje a gente é acostumado, né? Porque não existiu nada, é isso? É que assim, ó, tem uma questão que é... Nossa, hoje o papo do pendura vai pra um patamar, vai todo mundo sair fritando a cabeça aqui. Fala. Eu nem sou matemático, eu não tenho tanta propriedade pra falar, mas o que eu sei é o seguinte, se eu usava, por exemplo, pra contagem, objetos, né? Então, assim, ah, sei lá, passaram dez carneiros aqui, aí eu ponho dez pedrinhas, elas simbolizam os dez carneiros. Só que você começa a ter alguns problemas matemáticos que envolvem, não, pedrinhas, né? E aí você precisa ter uma abstração maior. Então, uma fração, por exemplo. Ah, eu tenho que dividir, sei lá. Ah, não passou um carneirinho, passou a perninha do carneirinho. É, você não vai pensar isso, assim, né? Ai, que dor. E o... Quando eu falo pra você dois, vem na sua cabeça o número dois, né? Só que no início, o dois era pra uma contagem, né? Eu contei duas coisas. Não necessariamente você vai usar o dois na matemática pra contar coisas. Você já pensa no número dois, certo? Uhum. Aí já é uma abstração, né? O que que é o dois? Não é aquilo. É, é como se antigamente fosse... Os números fossem somas de um, e hoje eles existem propriamente. Você não precisa somar o um, um, um até chegar ao número. É isso? Não entendi. Antes, eles... Você só te chegava no dois, no quatro, a hora que você somava. Um, mais um, mais um, mais um, na cabeça, eu tô falando. Hoje é mais abstrato, porque você não precisa partir do um. Você pensa no cinco, já vem o cinco na cabeça. Já existe o cinco. E o cara que separava cinco pedrinhas pra contar os cinco carneiros, ele não tinha ideia de cinco. Ele ia... Passava um carneirinho, ele botava uma pedrinha ali, mas não vinha... Cinco uns. É, na cabeça dele não vinha o número, assim, igual a gente vê desenhadinho, né? Então, eu acho que envolve uma abstração também. Na física, nossa senhora. Então, aí a física é uma união meio que de ciência com matemática, não é? Ou eu tô falando abobrinha? Porque quem é da área deve tá me xingando, mas... Não, essa é uma percepção comum. É que, assim, a gente, às vezes, fala que a matemática é uma linguagem, né? É uma ferramenta. Os matemáticos não curtem muito isso, tipo, ai, minha área é tida só como uma linguagem. Eu sei que não é só isso. Mas é que eu consigo expressar algumas ideias de forma universal com a matemática. Essa é a vantagem, né? Então, em algumas aulas eu até brinco com os alunos. Eu escrevo em português uma frase, aí eu falo lá, vamos transformar isso em matematiquês. Então, ao invés de escrever lá, por exemplo, Tabata comprou um pão, Luan comprou um refrigerante, tá, ó, você escreve, sei lá, x mais 10 igual, eu não sei quanto, sabe? Ah, é legal fazer esse caminho inverso, porque na época que eu aprendi matemática, o professor era assim, x mais 1. Ah, por que x mais 1? Porque é x mais 1. Mas como que mistura uma letra com um número? Ah, a letra vem com arcuna, você não souber o número. Ah, que bom. E aí dá um nó na cabeça mesmo. Pior que, assim, é um jogo, né, de adivinhação. O x, na verdade, é um número secreto. Então, ao invés de x, põe um smile, põe uma coxinha. Uma coxinha não, porque dá fome, irmão. Eu sou daquela aluna que se eu visse uma coxinha na louça, eu já ia ficar pensando na hora do intervalo. Uma estrelinha, sei lá. Porque tem aqueles joguinhos, né, tipo, ah, estrelinha vale 5, quadradinho vale 2, quanto que vale a bolinha e tal. Aquilo você tá brincando de fazer equação. Sim. É que aí depois vai virar x e y, entendeu? Meu, tem que ter uma paciência pra ensinar isso pra criançada. Você dá aula pra crianças de... Pra quem, não sei se eu falei, ele é professor de ciências num todo, né? Você dá aula pra crianças de que idade? Ó, agora eu tô com alunos de 7.008º ano. Então, eles têm 12, 12, 13 e ensino médio. Então, 15, 16, 17, 18. Que é uma fase que eu... São os meus aluninhos que eu amo tanto, ó, meus aborrecentes. Só que não. Eles estão numa fase de provação que é terrível. Pra eles e pra gente, né? É. Mas eu já dei aula pra criança também menor, assim, né? Na outra escola em que eu trabalhava, era desde o primeiro ano do fundamental até o equivalente ao nono, né? Então, eram crianças de 6, 7 anos, até 12, 13. Mas você sempre pensou aí pra área da física? Porque eu acho que, pelo menos era assim, quando eu tava decidindo a minha carreira, eu sempre gostei muito de exatas, né? Física, matemática. E quando eu falava pro meu pai, eu falava, ah, acho que eu vou fazer física. Porque eu sou curiosa, volto a dizer. Ou da aula de ciências e pra área mais biológica. Ele falava, ah, mas pra ser professor? Hoje a gente não tem mais essa visão. Pois é. Hoje a gente não tem mais essa visão. Principalmente porque o professor, ele não tá só mais dando aula... Só, entre aspas, né? Dando aula, porque é um trabalho do caramba. Dando aula dentro da escola. Ele consegue diversificar a atividade dele. Você sempre quis dar aula em escola? Como que foi? Sempre fui péssimo em matemática. Sempre fui muito ruim em matemática. Nada a ver com matemática. Não gostava. Era a matéria que eu ia pior. Mas, o que que acontece? Eu sempre fui curioso, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu encontro com umas amigas da minha mãe, assim... Minha mãe mora no interior. Aí, sei lá, encontrei com algumas amigas dela. Ela fala, nossa, Luan, quando você era criança, você era muito chato. Você ficava perguntando muita coisa. Não sei como... Somente a paciência de ir lá explicar e tal. Mas eu enchia muito saco. E eu assistia... Na época, passava na TV Cultura. Aquela... A vida dos animais e tal. E eu gostava. Gostava de dinossauro. Não, isso eu não gosto não. Gostava de... Não? Eu morro de medo. Ah, você tem medo, não é? Eu tenho pavor de dinossauro. Mas eu gosto, assim, da história, da evolução, dos seres, tudo mais. Eu gosto da parte científica. Agora, não me... Me bota numa experiência com um dinossauro rojinho que... Você imagina um olho gigante piscando aqui na janela. Para! Olha ele manipulando minha imaginação. Que bizarro. Não, não pode fazer isso. Porque você viu que eu fiz todas as reações do susto, né? A gente gravou um vídeo recentemente, eu e o Luan. Ele apareceu, na verdade, né? Eu estava fazendo parte da direção no momento. E ele foi explicar as reações do nosso corpo frente ao susto e à evolução. Que isso também é um assunto legal para a gente abordar aqui. E agora você falou do dinossauro, já fiz aqui, ó. Já fez aquela cara, né? Então, e aí, eu lembro que teve uma feira de livro na escola, assim, né? E a galera tudo comprou livro, assim, de piada, comprou gibi e tal. Aí eu cheguei em casa com um livro, assim, Buracos Negros. Tipo, foi mó caro. Minha mãe ficou assim, mano, ela deve ter pensado... Por que? Por que? Isso daí é... Como é que eles falam? Não é resistência. Isso daí é coisa de... De gente que fica procurando pelo em ovo. Como que é o nome? Que as pessoas diminuem isso. Eu amo. Amo falar sobre isso. E eu quero falar sobre isso hoje. É... Mas eu esqueci o termo. Quando é... Vocês sabem o termo que eu estou tentando falar? Não, né? Enfim. Tô ótima. Enfim. A pessoa olhava e falava assim, Nossa, mas é fantasioso. Acho que ela pensou assim, né? Por que ele está se interessando por um negócio tão X? É, então, sei lá. Mas eu tinha esses gostos, assim. E aí, eu lembro que no... Quando eu estava na oitava série, que hoje é o nono ano, né? Antes de ir para o ensino médio. Eu tive... Eu comecei a ter aula de física. Vamos chamar assim. Uma introdução à física. E aquilo, para mim, foi sensacional. Eu pensei assim, Nossa, dá para explicar tudo, né? Tudo que está no universo, só dá para explicar. Achei mó legal. E coincidiu com a fase da adolescência. Então, eu tinha aquela coisa, Não, eu sou ateu, não acredito em Deus e pá. Do contra, você quis ser do contra. E a física me ajudava. Porque, ah, então eu não é Deus. Então, dá para explicar aqui com a física, né? A física entrou, assim, como esse suporte. Então, ao longo do ensino médio, eu já me decidi. Falei, quero fazer física. Só que tinha um lance da matemática, que eu era ruim. Mas eu nunca me importei. Eu pensava assim, Vou fazer física mesmo assim. Eu me viro com a matemática depois. Aí, entrei na faculdade, né? Tive minhas dificuldades com cálculo. Mas eu aprendi a gostar de matemática depois. Hoje eu adoro, né? Mas na época era um trauma. E hoje eu entendo meus alunos que têm dificuldade com matemática. Porque eu tinha isso. É que uma barreira. Você já chega na prova pensando, Eu não vou conseguir. Você já vai fazer uma lição pensando, Eu sou ruim. Porque é algo difícil de explicar, digamos. Porque as pessoas não pensam em números. Elas pensam em palavras, né? Eu acho que aquilo que é em número dá um medo. Acho que as crianças acham que a matemática é difícil. Eu acho que é um negócio assim. É bem complexo explicar isso. Eu acredito, né? Tendo tido minha experiência com as crianças, né? Com o Fundamental 1 Que a forma como a gente explica a matemática, Ela... A matemática, ela tem várias áreas, vamos chamar assim. E a gente foca muito em uma área só. Então, parece que desde criança você já tem que ir lá. Conta armada, tabuada, e faz, e faz, e faz. E aquilo não tem sentido. A gente não explora, por exemplo, proporção, fazer conta de cabeça, tentar imaginar o tamanho das coisas, as proporções. A gente não explora, quando vai explicar, por exemplo, unidade, desenho e centena. Às vezes, é difícil você imaginar aquilo e é mais fácil você ter uma referência espacial. Então, tem o material dourado, não sei se você já ouviu falar. Aqueles cubinhos. Ah, é adorado. Tem várias coisas que dá... Medidas, né? Medidas em matemática. Tem várias coisas que dá pra gente explorar, mas acho que desde cedo a gente fica só numa contra armada, contra armada, tabuada, tabuada, decorar, decorar, decorar. E aí perde o sentido daquilo, né? Aí fica tão abstrato, mas tão abstrato que você não tem nem interesse, né? Sei lá. E a física, a dita física quântica, que se eu não falar disso, o Gabriel vai me bater. Daqui a pouco voa uma caneta na minha cabeça. Ah, um sorrisinho surgiu. É, porque a molecada tá curiosa. O que é a física quântica? Você assistiu Homem-Formiga? Uhum. Tem um momento em que ele diminui muito lá, né? Que ele vai pro mundo quântico, né? Uhum. É isso. O mundo quântico é o mundo das coisas muito pequenininhas. O que a gente descobriu? Que quando você tá nesse universo das coisas muito pequenas, as regras da física, as leis físicas, elas mudam. Elas são diferentes. O que não agradou os cientistas, né? Porque dentro da ciência, você sempre teve o determinismo. A mais B igual a C. Pá. Se eu sei as condições iniciais, eu vou descobrir as finais. Ah, o carrinho saiu com uma velocidade tal, percorreu tal distância. Dá pra medir o tempo, não sei o quê. Então você tem uma coisa determinística. A física quântica, ela traz algo que não é determinístico. Que é probabilístico. E isso incomodou muito os cientistas. O próprio Einstein... Não tem como calcular. Todas as leis físicas não valem. É, não é bem assim. Elas são um pouco diferentes. E, por exemplo, o Einstein, ele foi um cara que auxiliou muito no desenvolvimento da física quântica. Mas ele não curtia a ideia de ser probabilístico. Tanto é que ele tem uma frase lá, Deus não joga dados. O que ele quer dizer? Que o universo não é probabilístico. Mas é. Então, assim, vou te dar um exemplo, tá? É que as analogias, elas sempre são limitadas. Mas eu vou tentar fazer uma analogia. Vamos imaginar que tem um morro, e um carrinho, ele tá tentando subir um morro. Se ele tiver energia suficiente, ele sobe o morro, né? E depois ele desce do outro lado. Beleza. Se ele não tem energia suficiente, você espera que o carrinho suba e uma hora ele cai, né? Não vai conseguir atravessar. Agora imagina, o carro vem, ele não tem energia pra atravessar, de repente ele tá do outro lado. É isso que acontece no mundo quântico. O elétron, às vezes, ele não tem energia pra ir de um orbital pra outro e, de repente, ele mudou de orbital. E a gente não sabe por quê, mas a gente calcula uma probabilidade. Ah, 74% de chance de isso acontecer. Entendeu? Então, a gente consegue utilizar isso. Faz estatística só. Super estatística, sim. Super probabilidade estatística. E a gente consegue usar isso no dia a dia. Por exemplo, o celular funciona por causa disso. É um fenômeno chamado tunelamento quântico. É um nome feio, né? Pã! O que é isso? Tecla SAP aqui, Luca. Eu não entendo nada. Ó, quem quiser os detalhes, pode falar de outros canais? Pode. Imagina, isso aqui é tudo livre. Tudo livre. Mas eu quero que você explique, porque a pessoa não vai parar de te ouvir pra ir ouvir outro lado. Sim, claro. Se quiser mais detalhes, tem lá no Ciência Todo Dia. Mas, basicamente, é o seguinte. Vamos imaginar um circuitinho do celular? E aí, se passa muito os elétrons, queima o negócio. Se passa pouco elétron, o negócio não funciona. Tem que ter uma medida certa, né? Digamos que o dispositivo que consegue armazenar a quantidade correta de elétrons, ele envolve essa probabilidade. Porque, assim, se o elétron chega com muita energia, ele zoa o negócio. Se ele chega com pouca energia, ele não passa. Por existir o tunelamento quântico, mesmo quando ele chega com pouca energia, às vezes ele passa. É o quê? Um túnel? Um atalho? Imagina uma caixa fechada, e aí você quer... Não, vamos imaginar essa sala aqui. Essa sala tá fechada. A porta tá trancada. E aí você vem... E eu passo a parede. É, isso. Você vem, você não tem energia suficiente pra quebrar a porta. Mas, de repente, você entrou. É tipo isso. E o celular é isso? Uma parte do... Se a gente imaginar o circuitinho lá do celular... É... Bom, o circuito, né? Os elétrons ficam passando pelo circuito pra funcionar, certo? Imagina que tem vários pontos desse circuito que o elétron não teria energia suficiente pra passar, e mesmo assim ele passa. Então, mas aí é na probabilidade. É na probabilidade. E a probabilidade dele não passar é quando pifa o aparelho? Não, uma parte dele não vai passar, mas a parte que passa é o que permite funcionar. Então, nessas, você tem que fazer... Você tem que conduzir... Na verdade, induzir uma quantidade maior pra ter essa margem de erro. É, a gente consegue fazer esses cálculos. Então, ó, se tem uma probabilidade de 70%, então a quantidade é essa, enfim... E ninguém explica. A gente não sabe o porquê que acontece, mas a gente sabe o que acontece. Então, a gente aproveita e... A gente sabe que vai lá pro outro lado. Agora, como foi pro outro lado, ainda a ciência não explicou. É. A gente não... O lance da ciência é o seguinte, é criar modelos de explicação, né? Então, pode ser que amanhã o Gabi crie um modelo melhor que explique isso. Então, a gente vai começar a seguir a verdade dele. Entendi. E pode ser que semana que vem você crie um modelo melhor. O modelo melhor que eu tô falando é o mais abrangente, que explica mais coisas, né? Uma forma diferente de explicar. Quanto mais simples e mais abrangente, melhor. E por que a gente não alcançou 100% de controle sobre isso? Porque as pessoas, elas... Eu acho que elas caminham cada vez mais pra uma... Uma vida... Quando eu falo materialista, não é no sentido político da coisa. É daquilo que dá pra ver, né? Tipo, ah, essa garrafa... Se eu falo assim, ó, em torno dessa garrafa tem uma áurea, pronto. Já pifou a cabeça da pessoa. Que ela não enxerga. O que que impede a gente de enxergar 100% dessa situação na física quântica? É que eu acho que não tem o 100%. Não tem a verdade absoluta, assim. Não existe? Gente, é isso que eu quero que você fale. Esse é o lance. Eu acho que não, tipo... A palavra até é descoberta, né? Literalmente descobrir, tirar a cobertura, né? Então é como se tivesse uma caixinha ali, eu vou tirar o véu que tá e vou ver ali dentro da caixinha a verdade. Eu acho que isso não existe porque tudo depende de como a gente percebe as coisas. Então, essa garrafinha que você pegou agora é sólida. Você sente ela sólida. Se você fosse muito pequenininha e atravessasse ali os átomos dessa garrafinha, ela não seria sólida. Seria atravessando por ela, né? Tudo depende da sua percepção. Pode ser que um outro ser, um alienígena, chegue aqui e pegue a garrafa e sinta ela não sólida nem líquida. Sei lá, ele sinta de outro jeito. E tudo depende da sua percepção. Gente, que conversa brisada. É bem aquela coisa de você ver... Que nem eu viajei pro espaço. A gente olha o planeta Terra, a gente olha ele assim. Ele é uma bola. mas entrando aqui no planeta e estando na Terra, a gente vê vários formatos. Não é uma bola. É isso. Isso. Isso também. Por exemplo, eu tô vendo sua blusa aqui, seu blazer rosa. Uma pessoa que enxerga diferente, por exemplo, um daltônico, alguém que tem um grau de daltonismo, vai enxergar uma outra cor. E, na verdade, o rosa que você vê talvez não seja o mesmo rosa que eu vejo. A gente imagina que seja. E pra quem estiver assistindo e vendo outra cor, não se preocupe. A gente trata a imagem, pode ser que a cor mude mesmo. O problema não tá em vocês. Mas sim, vale. A pessoa já sai... Putz, a minha visão tá ruim, né? É. Então, eu falo, nossa, mas eu acho que eu tenho algum grau de daltonismo, porque eu tô vendo vermelha, que às vezes ela fica laranja ou vermelha. Vai entender. Mas eu entendi... O incômodo dos cientistas é o seguinte. Pelo fato das nossas percepções enganarem a gente, a gente criou ferramentas, né? Que são as ferramentas usadas pela ciência, é um método científico, né? Pra tentar se aproximar dessa verdade. Então, independente daquilo que você sente, independente daquilo que eu sinto, vamos tentar chegar numa verdade. Então, você pulou na piscina, você fala, a piscina tá com água fria. Aí eu pulo, eu sou um cara mais calorante, eu penso, ah, nem tá tão frio assim. Você sentiu mais frio, eu senti menos, qual que é a verdade? É o que tá no termômetro. Então, a gente tem uma ferramenta pra medir, entre aspas, a verdade, né? Então, a temperatura é absoluta, independente do que você tá sentindo, tem uma temperatura ali, certo? O que a ciência tenta fazer é isso, criar ferramentas pra criar essas verdades, né? Pra tirar esse fator da nossa sensibilidade aí, da nossa sensação, porque isso engana, entendeu? Entendi. E aí a gente não tem essa ferramenta nesse mundo quântico, então. Tem só a questão das probabilidades. É, porque pensa assim, todas as ferramentas são feitas por coisas, materiais, e tudo que é matéria tem átomos. O mundo quântico é menor do que o átomo, que ferramenta é essa que vai fazer isso, né? Que é menor que ele. Não tem como. E o buraco negro, o que que é? Tem a ver, não tem a ver? Então, sabe o Stephen Hawking? Uhum. Morreu recentemente. Ele tentava justamente uma união dessas duas coisas, né? Porque assim, quando a gente fala de buraco negro, a gente tá falando sobre a teoria da relatividade do Einstein, né? Esse é um campo da física. A física quântica é um outro campo. É, lembra que eu falei que quanto mais abrangente for a sua teoria, melhor, quanto mais... Então, se você tiver uma teoria que consiga unificar quântica e relatividade, ela é uma ótima teoria, né? Isso foi o que o Hawking tentou fazer. E o buraco negro, a gente pode pensar que assim, as estrelas têm vida. Elas nascem, vivem, e morrem eventualmente, tá? Ah, é? Elas morrem. As estrelas? Sim. Mas não tem as constelações que são as mesmas há muito tempo? Eu vou fazer umas perguntas bem burras, tá? Não, não me... Porque eu sou nerd curiosa, eu não sou aquela nerd aplicada. Então, porque tem as constelações e tudo, são estrelas. Quando você fala que a estrela morre, eu começo a chorar aqui. Como assim? O bom é que ela demora bilhões de anos, milhões de anos, entendeu? Então, até você ver... Você não perceberia a morte de uma estrela porque sua vida dura bem menos. E como que a gente sabe que a estrela morre se a gente não tá aqui há bilhões de anos? Não, então, a gente consegue ver, assim... Vou fazer... Eu gosto de fazer analogias, tá? Eu adoro, eu adoro. Pode mandar bala. Você tá numa praia deserta, tá? E não tem ninguém, ninguém, nada. Nem bicho, nem cachorro, nada. Só que você vê... Você olha para a areia e você vê pegadas. Você olha para uma pegada, pegada tem, meu, parece de um sapato, 40 e tal. Qual que é a sua conclusão? O que você conclui? Que alguém passou por aqui. Alguém passou por ali. Esse alguém seria como? Uma pessoa que usou sapato. Certo. É, 40 o número. Aham. O que você imaginaria da pessoa? Eu não vou falar que é um homem porque eu causo 39. Então, eu ia falar assim, a Tabata passou por aqui. A Tabata passou, pode ser. Mas não era uma criança. Não. Certo? É, se for, é um pouquinho anormal. Exato. Então, já dá para você... Não, se bem que não, eles estão muito precoces. Começa a andar já com a racha. Já dá para você concluir algumas coisas. Alguém passou por aqui. Sim. É um adulto. Provavelmente é um adulto e tal. Você não viu, mas tem um rastro ali, né? Às vezes a gente consegue supor coisas, né? E ter boas hipóteses só com esses rastros. Então, você consegue perceber coisas no universo e você pensa, hum, algo aconteceu aqui, né? A gente sabe da história de vida das estrelas pela composição química delas, né? E pela temperatura que elas estão. O tamanho delas, né? Tem um monte de coisa que influencia. Então, a temperatura influencia no brilho, por exemplo. O tamanho também influencia um pouco. tudo isso faz com que a gente conclua que ela tem um tempo de vida. Por quê? Ela, o sol, por exemplo, não é uma bola de fogo. Como assim? Você está desconstruindo toda a minha cabeça. Vocês também estão com o neurônio explodindo? Eu estou... Gabi, você sabia que o sol não é uma bola de fogo? Ah lá, ele sabia. Sabia por quê? Era o quê, então? Só não me engano, é uma estrela que é composta por vários gases que fazem parecer que é fogo. Ai, toma! É? Muito bom. Olha o papai, olha o papai orgulhoso. Dando palminha nele. Pera que vocês não estão vendo essa cena. Gente, eu não sabia. Não, porque pensa, no espaço, a gente tem o vácuo, né? E pra ter fogo tem que ter oxigênio. Vai combustando. É verdade, né? Uma coisa tão simples. E eu sou muito burra, né? Não, mas isso... Isso é uma coisa bem comum das pessoas pensarem, mas assim... Ah, eu adoro ser burra numa mesa. Eu falo pras pessoas, você quer evoluir na vida? Seja a pessoa mais burra sentada na mesa. Você aprende pra caramba, eu adoro ser burra. Não ligo não, pode falar. Eu tô adorando, eu tô assim, ó. É porque, assim, pensa que tem um combustível ali que tá sendo queimado e tá gerando energia. Quando esse combustível acabar, a estrela vai morrer, né? A força da gravidade ali vai ser tão grande e vai fazer a estrela colapsar, que a gente fala. Então, a gente consegue saber, ó, se tem tanto de combustível, vai durar tanto tempo. Pá, coloquei um tanque no meu carro, eu consigo viajar até tal lugar. E como que você mede isso numa estrela? A gente chega perto de uma estrela? Não chega ainda, né? Então, isso que é o legal da física, cara. Você consegue saber os elementos químicos que tem lá sem ir até lá. só observando a luz que ela emite. Então, sabe um prisma? Aquele negação de vidro, assim? Você já viu a capa do Pink Floyd? A luz passando e formando um arcuri? Você tem? Deve estar enfiado. Ou se eu levei pra casa. Aquela pirâmide pequenininha tá aqui? Tem pirâmides aqui, mas não são transparentes. Não, tem uma transparente. Acho que eu levei pra casa uma transparente. Enfim. Quem manja de Pink Floyd já viu aquela capa, né? A luz branca chega, se divide em várias cores. Aí, como que era o nome do cara? Se eu não me engano, Fran Haufer. Foi um cara que viu aquelas cores, né? Refratadas, que a gente fala, né? Então, aquele espectro. E ele resolveu olhar aquilo bem de pertinho. E ele viu que nessas cores, são as cores do arco-íris, né? Tinha umas faixinhas pretas, assim. Aí ele ficou pensando, mas por que tem essas faixas pretas? Depois, né? A gente descobriu que aquelas faixas pretas correspondem à mudança de orbital dos elétrons de cada elemento químico. Então, dependendo do padrão das faixinhas pretas, você sabe, ah, isso aqui é um hidrogênio, ah, isso aqui é sódio, ah, não sei o que, sabe? Então, você pega a luz de uma estrela, faz a luz passar pelo prisma, fica aquelas cores do arco-íris. Aí, de acordo com o padrão das faixas pretas que tem ali, você sabe quais elementos químicos tem lá. Entendeu? E aí... Gente, que brisada. Eu quero fazer faculdade de física agora. Quero fazer um curso. Pode fazer, legal. Meu, isso é muito brisa. E o buraco negro nisso tudo é o quê? Ah, é, nem cheguei no buraco negro. Então, depois que a estrela... Meu, eu não tenho maturidade pra falar buraco negro e dou risada. É culpa da família. Por que será? Você tá rindo por quê? É o olho que nada vê? Então, cara, eu tô nesse problema também vendo futebol. Eu gosto muito de futebol, só que recentemente, assim, despertaram em mim essa coisa quinta série, né? Então, eu tô vendo o vídeo e o cara tá lá, o narrador, e vai lá, fulano de tal, ele é bom de bola, enfia a bola não sei aonde, não sei o quê. Aí eu fico assim, mano, por quê? Mas isso é porque a gente tá contaminado pelos alunos. É, verdade. Eu falo que a culpa é deles e a culpa é do meu marido também, que o meu marido não saiu da quinta série. Chegou o rango. Hum, que delícia. Ai, eu quero suco. Você gosta de suco de laranja? Gosto. Então, dois. Só chacoalha, por favor. Um desse aqui é só pra mim? É, fica à vontade. Isso aqui é uma torta de frango, é maravilhosa. Esse aqui é uma catarina de salame, esse é de, acho que é peito de peru e queijo, ou presunto, peito de peru e queijo. E esse bolo também é maravilhoso. É do pessoal do Mais Fácil Padaria, muito obrigada, arroba Mais Fácil Padaria. Eles são maravilhosos. Nossa, eu tô vendo mesmo. Nossa, e a hora que você marcou, você quis marcar de manhã, eu falei, ai, que delícia tomar café da manhã. Eu vou fazer igual em rosto, quando eu vou até essas coisas, eu vou comer um de cada. Não, pode comer dois, três de cada. Isso aqui é pra você. A equipe já comeu e tem mais ainda pra eles lá depois. Então, esse é pro convidado, aproveita. Muito obrigado. Vou começar com o bolinho. Eu também, porque eu como com você. Eu como com eles e com você. Solidária, solidária. Não, anfitriã tem que ter um lado bom, né? Eu como no antes, no durante e no depois. Por isso que eu tô desse jeito. Culpa do Mais Fácil. Que não é mais fácil nada. Pega mais água. Por favor. Águinha também, sempre bom. Voltando pro buraco negro e aqui tá sério. É. Toda vez que eu falar buraco negro, você vai rir. Eu vou dar uma risadinha, mas eu vou me conter, porque o assunto é sério e é legal. É que aí, depois que a estrela morre, depois que ela colapsa, né? Dependendo da massa inicial dela, se ela era muito, entre aspas, pesada ou não, podem acontecer várias coisas. Uma das possibilidades, ela se tornou um buraco negro. O que é isso? É uma coisa que é tão densa, a densidade é tão grande, mas tão grande, que a gravidade também é muito grande, né? Quanto maior a massa de alguma coisa, maior é a gravidade, certo? Então, a massa ali é tão grande, mas tão grande, que nem a luz consegue sair dali. Então, a gente fala buraco negro justamente porque a gente não enxerga nada, é preto, né? É preto porque a ausência de luz, né? Porque nem a luz consegue escapar dele, entendeu? Então, mas vai pra onde? Porque a gente fala buraco negro, é um buraco que vai pra onde? É isso a impressão que dá. Pra onde que ele vai? É. O que é um buraco negro? É só uma mancha escura? Ah, tá. É que eu acho que o nome não é muito bom. Ele não é um buraco, né? Vamos imaginar uma bolinha igual... Então, uma mancha preta. É. Bem sendo uma estrela, bem sendo o sol, só que menorzinho, só que com uma massa enorme, assim, enorme. É, mas porque tem algumas teorias, não tem? Que o buraco negro, uma hora vai escumbir a galáxia inteira, tem gente que fala essas coisas. Ah, tem. Tem um lance assim, tipo... Nossa, aí esse papo realmente é muito brisa, porque... Adoro! Bem-vindo. Bem-vindo. Ao papo do Pindura. Bem-vindo ao papo do Pindura, meu. A gente fala desde cocô até cebola no cu, e agora estamos falando de buraco negro do universo. É... Ó, vamos lá. Como a gravidade é muito grande, a gravidade é enorme, as coisas que se aproximam dali, elas são puxadas, né? Elas são atraídas. Ou seja, elas aceleram. Quando a velocidade das coisas é muito grande, perto da velocidade da luz, o tempo passa diferente pra elas. Você assistiu Interstellar? Não. Não? Esse filme é muito legal. Não, até eu assisti, mas faz muito tempo. É antigo, não é? Antigo quanto? É depois dos anos 2000. Ai, faz tempo que eu assisti. 2011? Ah, não lembro. Esse filme é muito bom. Ele... É que os diretores do filme, eles realmente pegaram dicas com físicos. Hum! Pra projetar ali... Mas é capaz de você falando, eu vou lembrar. Então, basicamente é isso. Quando você tá numa velocidade muito grande, o tempo passa diferente pra você. Uma prova disso são os GPS, né? O satélite que tá ali em cima, o tempo tá passando diferente pra ele, porque ele tá muito rápido. Então, pro nosso GPS funcionar, a gente tem que fazer uma correção. Essa correção é a teoria da relatividade que a gente usa, né? Então, a teoria tá certa, né? O tempo realmente passa diferente. Você já viu Flash? Uhum. Na série? Uhum. Sabe quando o cara tá correndo muito rápido e ao redor dele parece que tá devagarinho? Uhum. Você pode imaginar que é isso, vai. Agora, perto do buraco negro, a aceleração é tão grande, mas tão grande, que... é como se o tempo parasse, vai, vamos chamar assim. É... Aí envolve essas brindas de tempo. Gente, olha o papo. Que monstro. Pensa que o tempo vai ficando cada vez, mas... Ele vai mudando tanto que é como se parasse, vai. Eu não sei se essa é a definição correta, mas você pode imaginar isso. Então, não só o tempo muda, como o espaço também. As coisas ficam menores quando você tá mais rápido. Então, é como se dentro de um buraco negro ele conseguisse concentrar... Engolir o universo todo. Um universo inteiro dentro dele. E aí, dentro desse universo que tá dentro dele, podem ter outros buracos negros e dentro desses buracos negros outros universos e... E aí, nessa hora da física que você fala assim, você não sabe, ponto. Aceita que você é um ser limitado, que dói menos. Porque, nessas horas, a gente fica se perguntando, tá, mas e se... É porque tem muita gente que usa esses argumentos daquilo que você realmente enxerga, que acontece, que só isso existe. Pra justificar a crença ou não em Deus, em energia, em fé. Ou, por outro lado, tem pessoas que usam um dos mesmos argumentos, mas pra fundamentar a lei da atração. Como que a física enxerga isso? Bom, então... Só pergunta difícil. Só pergunta difícil. É... Eu falei que quando eu era adolescente eu era ateu, né? Hoje eu não sou mais. Hoje eu acredito em Deus. Hoje eu tenho minha religião. Depois que aprendeu física. Pois é, olha que coisa. Olha, então me explica essa que eu quero saber. Hoje, inclusive, eu considero que várias lacunas que tem dentro das ciências, ou pelo menos que tinham na minha cabeça, hoje elas são preenchidas com a espiritualidade. assim, eu acredito. Aí que tá, quando os alunos me perguntam, ah, professor, você acredita no quê? Aí eu falo, tá, vamos separar então. Tem o professor Luan que vai te dar as informações científicas e tem... Imparcial. É, imparcial. E tem o Luan que tem suas crenças. Então, é... Eu acredito no seguinte, tem muita gente de má fé, né, que usa a palavra quântico pra dar um valor pra aquilo que a pessoa tá vendendo. Ah, eu tô vendendo aqui uma água quântica. Ah, eu tô... Tudo é quântico. Tudo é quântico, é. Isso é coaching. Ah, eu sou um coaching quântico. E aí, o cara coloca isso no nome pra dar um status, assim, sabe? Um mistério. É. Então, tem os caras da neurociência, né, tal, que vai em programa e fala, ah, não, porque a física quântica já provou isso e tal. Puts, eu não sei se ou o cara desconhece ou o cara tá agindo de má fé. Das duas, uma, né? Ou o cara não sabe ou o cara tá se aproveitando. Porque a física quântica é justamente não ter explicação, né? É, envolve um grau de incerteza, né? Envolve uma probabilidade. Então, a gente usa dessas probabilidades pra fazer coisas práticas. Agora, a lei da atração e não sei o quê. Cientificamente, a gente não tem nada que mostre isso. Agora, eu acredito que... Eu acredito numa energia que ainda não é mensurável cientificamente. E aí você pode chamar de, sei lá, energia positiva, mas imagina que eu chego aqui pra trabalhar contigo e eu tô mó bad vibe, assim. Tô mó mal e tal. E eu começo a reclamar das coisas. Reclamo, reclamo, reclamo. Beleza. Aí amanhã eu venho, mesma coisa. Reclamo, reclamo. Cara, vai chegar uma hora que aquilo vai te contagiar. Quando você perceber, você vai estar reclamando também. Ah, sala dos professores. Não, se bem que eu dou muita risada na sala dos professores. Também, né? Porque eu olho e falo, meu Deus, eles futricam na vida de todo mundo. Sim, e eu não tô apontando o dedo pros outros. Eu faço isso. Não, eu também. Todo dia alguma reclamação eu com certeza faço. Mas assim, eu me pulecio pra não ficar imerso nisso porque contagia. Isso pra mim é um tipo de energia. Ah, agora o contrário. A galera aqui tá meio mal-humorada e tal. Cheguei aqui, meu. Fiz uma piada. Falei um negócio engraçado. Contei uma notícia boa e tal. Isso contagia também, né? Então, eu acredito nisso. Lei da atração. Puts, não sei. Cada um explica de um jeito. Eu, do meu modo, acredito em algumas coisas do tipo, olha, as conquistas que eu tenho na minha vida, né? Eu já mentalizo e eu falo. Eu jogo pro universo. Ó, eu vou comprar um carro novo. Ó, eu vou comprar uma casa. Ó, eu vou entrar no doutorado. Ó, eu vou terminar essa pesquisa. Eu já vou jogando pro universo, porque na minha cabeça eu tô já atraindo aquilo. Tá cocriando, né? Tô cocriando, é. É o papo de coaching quântico. Não é assim, vamos parar. Vocês estão cocriando. Não, mas é porque realmente, eu não sei se é porque a partir do momento que a gente cria aquilo na nossa cabeça, fica mais... A gente parece que a gente se contamina com a nossa própria energia boa do tipo, vou fazer aquilo funcionar e aí parece que a gente se dedica mais e faz as coisas acontecerem ou se realmente acontece. Porque são explicações que teve uma época que eu tentei procurar e começou a dar pau na cabeça, né? Porque a gente não acha explicação pra tudo. Principalmente nessas leis universais aí que ninguém explica nada. Mas isso não justifica não acreditar, que é o que acontece também com a crença em Deus. E a lei da atração tem alguns exercícios pra você fazer que é bizarro, de dar certo. Já deu certo com você? De vaga de estacionamento. Já tentou? Mas tem que fazer... Quando eu falo Ah, mas você tem que acreditar. É porque realmente tem que acreditar. Você tem que mentalizar. Meu, o negócio é louco. É louco. Eu falo aqueles... Às vezes eles olham pra minha cara e falam Ah, lá vem a Tava com o esoterismo quântico. Pronto, eu vou só zoar agora com essa palavra. Não, não tem nada a ver com o quântico. Mas é crença. E eu acho que realmente a fé move montanhas. É literalmente isso. Eu acho que a fé é o emanar energia. E o emanar energia atrai. Nossa, daqui a pouco a gente tá falando que é um buraco negro da nossa energia porque atrai. Já tô brisando. Eu supervalorizo o que... Claro, eu supervalorizo o que a ciência faz. Eu sou apaixonado pelo método científico e a forma como a ciência opera. Eu acho que é muito revolucionário você começar a tratar as coisas de modo científico. Não só pra descobertas das ciências que a gente chama das ciências naturais, né? Mas você pensar cientificamente te ajuda em tudo. Inclusive em questões sociais. Então, você aumenta seu grau de criticidade. Eu acho que esse é o lance. O que não te impede de ter uma fé, ter uma religião ou crer em algo que não tá provado cientificamente. eu sou formado em física, eu sou professor de física, eu tô dentro da área de ciências, né? Eu também tenho bacharelado em ciência, tecnologia e tudo mais. E isso não me impede de ter minhas crenças. Mas eu separo bem isso em sala de aula. Então, quando eu vou afirmar alguma coisa, eu tenho cuidado de falar. Isso é uma coisa que eu acredito, mas que não tá provado. Porque tem professor que meio que impõe. E as crianças, elas se espelham no professor, né? Nos pais e nos professores. E realmente, eu acho que não tem que impor, porque isso é muito individual. Mas quando eu perguntei pra você se você crê em Deus e tal, é justamente pra trazer essa perspectiva. Porque as pessoas acham que, assim, só... Ah, eu só vou acreditar naquilo que é cientificamente... Falei certo? Cientificamente comprovado. Falei certo. Comprovado. Mas depois que você vai pro ramo da ciência, você aceita que não é tudo comprovado. E aí você se permite a crer nessas coisas que não são comprovadas. É isso? É, acho que cada um tem um movimento muito particular. Tem muitas pessoas que são ateístas, né? Que estão dentro das ciências. Acho que essa coisa do determinismo científico reforça isso, né? De acreditar só naquilo que é provado. E as coisas que a gente ainda não explica, o cara pode pensar, mas um dia a ciência vai explicar. Entendeu? Então, não é que o fantasma é algo sobrenatural. Não. Ele é algo natural, só que a gente ainda não explica. Então, no futuro, a ciência vai explicar e tal. Agora, tem pessoas que fazem um movimento diferente. Tem pessoas que vão manter a sua fé. Eu acho que é muito individual, né? Cada um passa por um processo. E é uma junção dos dois. Eu sou uma junção dos dois. Eu acho que lei da atração, fé, tudo isso existe e que um dia vai ser comprovado. Sim, pode ser também. Porque a gente está evoluindo, né? Essa coisa da gente não alcançar, não usar 100% do nosso cérebro é uma coisa comprovada também. Então, eu acho que com o tempo, eu não sei se o nosso corpo humano hoje aguentaria o uso de 100% do nosso cérebro. Eu não sei. Tipo o filme da Lucy, né? Qual filme? Lucy. A Scarlett Johansson. Ah, sim. Ela vira pendrive no final. Não, também não seria assim, né? Por falar em pendrive, vamos falar de inteligência artificial? Vamos. Porque essa semana eu fui perguntar. Eu peguei os trabalhos de recuperação e perguntei para os alunos, né? Falei, fala certo para a pro. Se vocês forem sinceros comigo, eu vou dar ponto pela sinceridade. Usaram o chat de EPT para fazer o trabalho? Aí, de 10 que eu perguntei, 4 confessaram o que usaram. Meu, como que está para frear essas crianças que estão a fogo? Eu não sei se o caminho é frear, né? Não. Acho que não tem como. É se adaptar. Porque agora que eles falaram isso, eu parei para pensar. Eu falei, meu, eu não posso julgar porque na época que eu era adolescente, que eu não entendia o valor das coisas, né? Da aula, do trabalho, da matéria. Imagina, se eu tivesse, prestes a sair de viagem em férias, eu usaria um chat de EPT para fazer trabalho. Isso não quer dizer que eu acho que é certo. Eu não vou, tanto que essas pessoas que confessaram, eu tomei pra vorada. Eu perguntei, então, tá bom, se você fez a pesquisa, pelo menos você leu o que você colocou? Ah, li, pro. Então, me fala, o que é tal, tal coisa? Aí eu fiz a prova oral, também não vou beneficiar os espertinhos. Mas, realmente, inteligência artificial é uma coisa que vai ser muito difícil controlar, né? Principalmente na educação. É, assim, a gente tá falando de um tipo, né, de inteligência, o chat de EPT, por exemplo. Tem vários tipos de inteligência artificial. O que tá diferenciando agora é que a gente tá caminhando pra inteligências artificiais que são, acho que é generalista que falam. Então, ela é muito boa em fazer várias coisas. Antes, você tinha várias inteligências que eram muito boas em fazer uma coisa só. Então, nas redes sociais, você tem lá os algoritmos que são muito bons em ler alguns dados, te devolvem uma resposta, beleza. Agora, o chat de EPT, ele tá conseguindo ser bom em várias coisas, né? Então, aprender linguagem sozinho, o lance do machine learning, aprendizagem de máquina. e na educação, o que acontece? A gente tem passado por mudanças muito rápidas, né? Então, o lance da internet, depois redes sociais, né? E hoje, as inteligências artificiais. A forma dos jovens se relacionarem é diferente. Então, ó, eu tenho 33. Você tem quanto? Eu pausei 32 também. Na mesma época. Eu não me sinto um cara ultrapassado, velho. Mesmo assim, tem muitas coisas que eu tenho consciência que eu não entendo do mundo deles, dos jovens. E que nem vão entender, porque eu não passei minha infância, minha adolescência da forma como eles passaram, né? Eles já cresceram com a internet, com tudo, que a gente demorou um pouco até conquistar, certo? É, a internet de escada e olhe lá. A internet de escada e olhe lá. Usar fim de semana, né? Então, eles estão vivendo coisas que eu não vivi. Já começa por aí, né? E essas mudanças, como elas estão muito rápidas, a gente não está tendo tempo de se adaptar, nós professores. Então, dentro da sala de aula tem muitas coisas que hoje já não fazem sentido. A gente sabe que não fazem sentido, mas a gente ainda não conseguiu, acho que nem pensar em outra forma direito de se reinventar. Então, em várias formações que a gente faz, né? Até na faculdade mesmo eu ouvi isso. Ah, porque os conteúdos já estão na internet, então não faz mais sentido ser conteudista, pedir para o cara ficar decorando coisas. Hoje, ele tem que ter acesso à informação e tem que saber operar com essa informação e transformar-se em conhecimento, certo? E faz sentido, porque antes estava tudo na Barça, hoje está no Google, no seu celular, na palma da sua mão, né? Então, o acesso ao conteúdo é muito fácil. É o saber onde procurar e como você confirmar a veracidade daquela informação, né? Isso. Então, coisas que na minha época aconteciam quando eu era aluno, hoje já não fazem sentido. Tipo, ah, eu vou ter que decorar a tabela periódica, decorar os nomes difíceis lá da biologia, não precisa. Você vai consultar isso, na vida real você vai consultar. Então, por que na escola você tem que decorar, né? Então, a gente faz prova com consulta usando o Chromebook, né? Eles acessam a internet, isso a gente faz já. Agora, antes, eu poderia pedir para o cara pesquisar na internet e criar um texto. Quando o cara cria uma redação, eu consigo ver ali o quanto que ele sabe daquilo, né? Ou quando faz uma tomada oral. Agora, com o chat GPT, você também perdeu esse elemento, porque o chat GPT, ele consegue escrever de uma forma que você não consegue diferenciar, né? Uhum. Pode ser que o negócio esteja muito bem escrito, você fala, ah, meu aluno não escreveria assim. Mas pode ser que sim, que ele leu e te surpreenda. Então, é bem complicado. Eu, sinceramente, não sei como é que a gente vai fazer agora. eu acho que a gente tem que sempre pensar no caminho de explorar essas coisas e não frear, né? Porque não tem como frear. Não. É complicado, porque foi o que eu, uma vez eu falei também no canal, as pessoas, elas hoje, elas têm acesso a tanta informação e o problema não está no acesso ou na existência da informação. Está em como chegar nessa informação. É bizarro. Quando a gente era pequeno, assim que a gente tinha que fazer trabalho na biblioteca, pelo menos eu, não tinha essa coisa de internet, tinha coisa de trabalho na biblioteca. Já fui pequena. Faz tempo. Todo mundo me pergunta. Faz tempo. Eu sempre fui meio compridinha, né, Fá? Mas já fui novinha. E a gente tinha que fazer trabalho com Barça, com enciclopédia, em biblioteca. A gente buscava uma informação como, ah, eu tenho que falar sobre a evolução dos seres vivos. Isso é do ramo da ciência. Então eu vou no departamento de ciências. É, minha memória é bibliotecária. Ah, é? Ela trazia pra mim. Então, não tinha essa coisa assim, tipo, ah, eu chegar na porta da biblioteca e falar assim, como que o ser vivo evoluiu? E a informação vinha. Você tinha que criar todo um caminho pra chegar na resposta. Hoje, com o Google, com a inteligência artificial, digo, o chat de EPT e as outras tecnologias, você pode literalmente pedir pra pessoa, ó, a louca, pra máquina desenrolar a resposta do jeito que você quer. No Google, você ainda tem que saber perguntar. Mas no chat de EPT, se você coloca lá, elabore, que nem esses tempos, eu tô fazendo um lançamento de um curso de cálculo, né? E aí, teve um dia que eu tava fuçando o chat de EPT, eu falei, deixa eu fazer um teste. Falei assim, finge que você é a tábata de tantos anos, formada nisso, nisso. Eu criei um contexto pro computador, pro chat de EPT, e falei, crie agora um texto de apresentação de um curso de cálculo trabalhista. Mesclou as informações que eu falei com a entonação, assim, entonação, é, modo de dizer, mas, entonação das frases, com o efeito das palavras, fez um texto que claramente é bem compatível com a forma que eu falo. Aí você fica, nossa, os alunos, eles vão aprender a mexer com essas ferramentas. Só que aí a gente fica naquela, né? Ensina a mexer ou tenta segurar o máximo possível, porque isso, a longo prazo, pode, não digo emburrecer, mas pode diminuir o valor que o conhecimento tem que ter na vida dos alunos, entende? Sim. Porque eles têm a informação fácil, então eles acham que é tudo muito fácil pra eles. Fui dar aula de direito, tô lá falando sobre direito tributário, fui falar dos impostos, aí o aluno levantou a mão e falou assim, ah, pronto, então não é mais fácil não declarar? Eu comprar alguma coisa e não declarar que eu comprei pra não precisar pagar? Eu falei assim, você acha que a internet, o mundo digital tá vindo só pro que vocês querem, que é jogo, inteligência artificial? Tá vindo pra casar dados também, vocês, logo, logo, vocês não vão ter nem como esconder. Sim. E aí ele olhou e falou assim, mas é muito imposto. Eu falei, pois bem, esse tipo de orientação, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, esse tipo de matéria, direito e tudo, tem que ter na escola pra instruir o cidadão na vida em sociedade. Mas esse outro tipo de matéria mais técnica, que nem você falou, a tabela periódica, é uma informação fácil que ele vai ter. Só que ele não sabe usar aquilo. Pra que ele quer saber? Pra que ele precisa aprender a tabela periódica? Sim. É, esse lance do que a gente faz na escola, né? Cara, a vida do professor é uma eterna reflexão, né? Nunca tem uma resposta certa, a gente sempre tem que estar se movimentando nesse sentido. Tem muitas coisas que eles perguntam, pra que eu vou usar isso? Pra que eu preciso aprender isso? O legal é que tem muita coisa que é inútil, né? A inutilidade quer dizer que o negócio tem o valor em si. Então, o conhecimento é legal, não porque você vai usar, porque é interessante. Ponto. Agora, tem coisas que você vai usar indiretamente. Então, quando o cara, ah, nunca usei Pitágoras na vida. Tá, mas talvez a forma como o seu cérebro se esforçou pra fazer um Pitágoras é crie caminhos neurais que vão te ajudar a resolver outras coisas na vida. Mas ninguém enxerga isso, né? E aí, quando a gente fala do conhecimento, como ele é tratado na escola, eu acho que é muito utilitário. eu preciso aprender isso pra aplicar em tal coisa. E como a gente pode aprender várias coisas que são mais aplicáveis no YouTube, talvez a escola perca seu valor, seu sentido, assim, né? Então, É, o grande monstro da educação midiática, que tem tanta família adotando homeschooling por isso. É, então, e, cara, eu tenho um grande pé atrás, não é porque eu sou professor, mas é porque, assim, eu... O convívio é importante. Isso, a escola é o lugar da socialização, né? Então, é inimaginável pensar assim, as inteligências artificiais vão ensinar pessoas. Cara, tem uma... tem um grau de afetividade ali que nenhuma máquina vai ter. Tem um olhar que eu tenho pra um aluno que nenhuma máquina vai ter. Então, é muito diferente, né? E aí, o que que é assustador? A gente tá vivendo num mundo que é regido por dados, como você falou. Inclusive, um dos melhores livros que eu já li, se não o melhor, O Homo Deus, do... É o mesmo escritor do Sapiens, sabe? Uma Branca História da Humanidade. Sim, sim. Ele escreveu um livro que é a sequência, né? Que chama O Homo Deus. E ele fala justamente sobre isso, olha, o futuro da sociedade, ele até fala, acho que o nome é dataísmo, não sei, que o futuro da sociedade vai ser o quê? Vão ser algoritmos que vão ler a grande quantidade de dados que a gente produz e a partir disso a gente vai tirar certas conclusões, tomar certas ações. É uma coisa bem black mirror, assim, né? Então... Sim. Você pode casar os dados genéticos de uma população e falar, isso aqui é bom pra trabalhar nisso, isso aqui não é, né? É... Sei lá, tem muita coisa que pode acontecer e dentro desse contexto, dentro desse contexto, as inteligências artificiais elas vêm pra fazer coisas que a gente não faz e elas fazem muito melhor. então acho que isso que assusta, né? Sabe, Lu, esse é o grande argumento das consultorias que eu dou no ramo de escola em relação a internalizar o uso das redes sociais, dos aplicativos, da tecnologia. Claro, de uma forma controlada, ninguém nunca... Eu nunca falei em impuls, nada, mas eu valorizo muito o convívio físico mesmo, presencial, é que nem você está falando, do afetivo, tanto que eu tenho uma teoria, mas aí é tábata, que o modelo ideal de escola é um modelo híbrido em que o aprendizado pode ter um alcance digital ali de acordo com a didática que é melhor pro aluno, mas há algumas matérias e o ato de estudar e se dedicar a isso tenha que ser fisicamente numa escola com pessoas capacitadas, com psicólogos, psicopedagogas e tudo mais. Mas, enfim, isso daí fica à parte. Isso daí nas consultorias eu explico porque entra até no que a gente estava falando sobre se entregar à inteligência artificial. Quando uma nova realidade vem, é normal o mundo ao redor ter uma certa resistência. Deixa eu tirar essa bandeja daqui porque tem um espelho que está me cegando. Pronto. É normal que o mundo tenha uma certa resistência a essas mudanças, principalmente porque a nossa estrutura da educação é uma estrutura industrial. Ela é uma estrutura arcaica ainda para a realidade que a gente tem hoje. E eu também entendo essa dificuldade porque os professores vieram desse sistema arcaico. Os alunos que estão provocando esse tipo de mudança hoje. Quando a gente deu as palestras até lá no colégio que você dá aula que eu fui conversar com alguns professores por que não está nas redes sociais que você até falou que você não está. Uma das coisas que me levantaram foi que a pandemia obrigou eles a entenderem o uso de ferramentas de videochamada que eles eram resistentes. Então eu acho que por bem ou por mal a vida em sociedade vai provocando essas mudanças. E quem estiver aberto a isso acaba se adaptando muito melhor. É, e o grande lance é que quem não está aberto o bonde vai passar muito rápido. Tá ligado? Então já tem coisas acontecendo. Então assim um roteirista então vamos imaginar uma empresa que tem vários roteiristas produção em massa e tal talvez ele não seja mais necessário porque você tem inteligências artificiais que vão fazer várias leituras e elas vão te entregar um material que o cara produziria e elas fazem isso mais rápido. Então o que te impede assim, se tem dez caras que fazem isso você demite nove deixa um só e ele se for o caso alimenta a inteligência artificial e ela vai fazendo pra você. Aquele vídeo que eu te mandei que tem o Castanhari lá no acho que era no Podpah ele fala que ele foi ver uma dublagem pra um vídeo dele que era cem mil reais. e ele falou assim mas tem como eu fazer isso de graça com a inteligência artificial ele falou eu adoro dublagem eu tenho amigos dubladores mas assim vocês vão perder o emprego de vocês não tem jeito ele falou porque eu gostaria muito de incentivar vocês agora entre pagar cem mil reais e não pagar nada não é uma questão de querer é uma questão de sobrevivência entendeu? E o segredo não é a pessoa falar então tá bom então eu vou descer o valor do meu serviço não agregue valor ao seu serviço entregue algo que a inteligência artificial ainda não faça eu tava falando sobre isso em sala né que eu dou aula de projeto de vida aí uma das alunas ah eu quero fazer direito então eu tô isenta porque a inteligência artificial não vai interferir e tal eu falei assim mas teve um caso quem foi que falou isso me fala quem foi minha aluna vou puxar a orelha ela sabe que não a gente falou de inteligência artificial na elaboração de petições inclusive é então e serve pra tudo né e assim o dilema das redes mostra também o lance né da como é o nome dele Tristan Harris lá do documentário o dilema das redes ele tem uma palestra muito legal também que ele fala sobre assim a gente não sabe o que que tá acontecendo gente a gente tá sem controle o que tá acontecendo tá fora de controle e tá é aumentando tá avançando exponencialmente então assim é a ideia né inicial que é facilitar a nossa vida pode ser que a gente tenha criado um monstro ali né quer dizer já criou ele já existe perdeu o controle tá num ponto que assim a gente já não sabe mais como talvez voltar né o ponto de não retorno talvez seja isso e dentro da educação a única coisa que me assusta é isso essa ideia de que talvez seja mais produtivo já que você falou o termo industrial né seja mais produtivo não ter tantos professores vamos delegar isso a inteligências artificiais eles tem internet eles tem acesso a conteúdo o professor fica ali talvez como mediador não sei então mas aí entra aquela coisa o aluno ele não tem responsabilidade ele não sabe procurar aquilo que ele precisa eu acredito quando eu falo sistema híbrido é pelo contrário é pela multiplicação de professores pensa assim Lu o aluno ele é que eu não posso entregar 100% porque isso daí faz parte de um know-how que eu tô negociando mas o aluno ele vai pra escola ele vai ter as matérias tipo educação física música tem algumas matérias primeiros socorros que eles precisam interagir entre eles e outras matérias ele vai poder assistir num tablet aula daquele professor porque a gente tem três tipos de aprendizado visual auditivo e sinestésico vai de acordo com o professor com a didática que ele melhor se encaixa porque é isso que traz tantas famílias a educar em casa a fazer o homeschooling porque na escola é muito difícil uma escola que olha o aluno como um aluno uma pessoa não como um número é que a gente tá numa escola que é uma exceção eu vivi como aluna lá eu posso dizer que é uma exceção já estudei em outras escolas mas a grande maioria principalmente do sistema público é chegar lá da matéria foda-se se o aluno tá interessado se ele não tá porque que ele tá interessado porque ele não tá se ele vai usar aquilo pra vida dele ou não qual é as analogias pra aplicação disso na vida você é o tipo de professor que eu gosto muito que faz analogia eu também eu amo eu sou a louca da analogia que eles a gente até brinca faço analogia pra tudo porque é uma forma de você aumentar o alcance ali da percepção do aluno o aluno ele não tem responsabilidade pra saber aquilo que ele precisa aprender ou não claro isso tem que vir da família também tem que vir questões de valores e disciplina tem que vir da família também mas os professores eles são peça-chave eu não vejo a inteligência artificial substituindo o professor eu quero acreditar que não eu não vejo eu não vejo eu vejo ela sendo usada como uma ferramenta pra você aumentar o alcance do professor sim de acordo com a didática eu acho que a gente pode usar a gente pode usar qualquer coisa é que assim é o lance da ferramenta o martelo tá ali eu posso pegar um prego posso bater na cabeça de alguém vai de como você usa a ferramenta se a gente souber explorar é pegar uma chave eu não sei nem se é a chave certa mas eu vou tentar fazer uma analogia pegar a chave é a de fenda que coloca parafuso não é? é a de fenda? a Philips e eu aqui é concordando então ou você pega a ferramenta manual e gira ou você pega uma parafusadeira e parafusa hoje em dia eu acho que a inteligência artificial entra pra ser a parafusadeira ela automatiza encurta seu tempo pra algumas coisas e ela é mais assertiva sim eu acho que em alguns casos sim só que é difícil eu entendo qual que é o lance? você falou de algo híbrido né? a princípio eu não concordo sabe por quê? eu fico pensando quando eu fiz minha pesquisa na pós foi justamente sobre a autonomia de ciência e a relação dela com o aprendizado e o que que eu fui vendo né? tudo começou com justamente não acreditar nos modelos mais tradicionais de ensino eu pensava cara a gente precisa investir em modelos alternativos em modelos de educação que não são aqueles pelos quais eu passei e tá tem essa palavra autonomia mas assim como que os diversos atores sociais entendem essa palavra então eu fui ver olha qual que é o discurso do estado o que que tá nos documentos oficiais da educação sobre autonomia o que que os autores sobre educação falam sobre autonomia filosoficamente o que que é autonomia enfim uma das coisas que eu percebi autonomia não é simplesmente você pegar a criança jogar no meio do mato e falar se vira isso não é autonomia né autonomia como você até falou olha eles não tem responsabilidade a liberdade pressupõe isso né você ser responsável pelos seus atos quanto mais livre você é mais responsável você é por aquilo que você faz e autonomia tem que ser estruturada você tem que criar um ambiente que propicia autonomia certo você simplesmente deixar a criança sozinha tomando suas decisões e tal isso não é autonomia porque ela precisa de uma estrutura uma direção até certa idade pra digamos conquistar essa autonomia é que autonomia não é uma coisa que você vai conquistar e parou é uma coisa que você sempre conquista mas até você chegar num nível suficiente a ponto de você conseguir estudar sozinho e eu acho que nessa idade escolar eles ainda precisam dessa estruturação é muito difícil imaginar que sei lá um aluninho meu de 8, 9 anos sozinho em casa vai estudar vai ter disciplina pra aprender as coisas fora que mesmo no aprendizado de coisas que são teóricas você tá com a galera ali faz toda a diferença imagina uma discussão sobre o buraco negro por exemplo ah eu discordo eu concordo não sei o que tá ali faz toda a diferença abre perspectiva é até questão de trabalho experiência de um trabalho coletivo de um trabalho individual a gente tende quando a gente faz uma coisa individual a gente tende a colocar o cabresto a ficar muito focado e isso limita a perspectiva eu acho que a troca é muito importante por isso que eu falo quando eu disse híbrido é nesse sentido terem momentos e matérias que você joga pra um computador e momentos e matérias que você exerce aquilo aprendido em convívio mas é muito complicado palpitar eu acho que é uma verdade inevitável eu acho que esse momento do computador serve bem pra quem sei lá é adulto pra quem já estruturou sua autonomia agora pra um jovem eu não sei se esse momento é válido como assim? você falou tem que ter um momento presencial e um momento do computador né? é mas não vai deixar de ser presencial imagina todos os alunos entram da sala de aula só que cada um assistindo aula com um professor diferente de acordo com a didática que ele melhor aprende tendo um psicólogo um psicopedagogo em sala ensinando disciplina ensinando como buscar ensinando a tipo hoje sua grade horária é essa você tem que fazer essa é essa aula entende? quando eu falo híbrido é porque a sistemática vai ser a mesma mas a aplicação vai ser de forma diferente porque hoje em dia ainda mais com com crianças cada vez mais diagnosticadas com TDAH ou outros distúrbios ou transtornos essa integração eu acho que ela vai ser mais fácil se ela for personalizada coisa que a gente não consegue numa sala de aula Lu não sei você eu na minha sala com 40 alunos 40 adolescentes aborrecentes dando aula de direito que é tipo uma matéria totalmente fora da caixinha que apesar de eles terem optado por estar lá eles não fechavam a porra da boca era muito difícil você conseguir alcançar o nível de atenção de todos eles de forma igual e entregar a mesma didática direto depois da aula ficava pra tirar dúvidas de uns e outros que não queriam interferir na aula que era matéria 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 então eu acho que se o professor souber usar o digital a favor dele nesse sentido trazendo elementos visuais pra aula trazendo apoio cultural que é com filme não só com livro o livro é extremamente importante eu acho que tem a somar isso que você está falando eu acho que pode ser um complemento sim então é uma coisa assim por exemplo é porque da forma como você tinha falado eu tinha entendido que seria algo meio a meio por exemplo seria isso? tipo metade do tempo em sala pra algumas disciplinas outra metade tendo algo personalizado no tablet em casa não na escola dependendo da matéria sim entendi é o uso da tecnologia meio de forma até pra dar a aula depois eu te explico melhor o formato porque eu ainda estou amarrada com sigilo e eu estou amarrada com sigilo mas é uma estrutura que talvez vá abraçar as duas famílias a família do homeschooling e a família tradicional e é uma forma inevitável de abraçar a tecnologia e tudo isso que é leva muito tempo pra mudar porque a nossa estrutura de educação hoje ela foi construída de acordo com uma cultura aí de trouxer como que vamos falar de história vamos começar a puxar ciência e história quando que você sabe me responder quando que nasceu a necessidade da sociedade desenvolver essa a escola faz pouco tempo na história humana que a gente precisa de uma escola tem o lance que é pouco tempo pra você tipo ah logo ali trocentos bilhões de anos algumas centenas de anos deixa eu ver deixa eu pensar exatamente quanto eu não sei mas eu sei que na história humana faz pouco tempo algumas centenas de anos vou jogar assim mas não sempre existiu escola? então não era uma assim da forma como existe hoje né foi da revolução industrial é acho que surgiu uma necessidade de escolarizar as pessoas pra que elas pudessem consumir pra que elas pudessem saber como consumir o que tava sendo produzido sei lá lidar com as coisas né que estavam sendo produzidas enfim mas nem sempre isso foi uma necessidade se a gente for pensar no período em que tinham monarquias e tal quem que estudava eram os nobres só né o resto era camponês ou era soldado sei lá não precisava estudar então a necessidade de você ter um lugar chamado escola ela mas e a necessidade de ensinar por exemplo antes quando eram aldeias quando a gente ainda era um povo nômade quando que você sabe dizer quando que na ciência teve essa necessidade de ensinar o ensino sempre existiu o que a gente acho que quando pensa em educação pensa na educação formal né na escolarização mas a educação sem ser essa da escola sempre existiu porque quando você como instinto ou foi uma necessidade é pensa que assim é isso outros animais fazem também a partir do momento que eles aprendem algo eles passam isso adiante se aquilo for benéfico né então tem até um experimento que claro não sei se hoje é considerado muito ético mas sei lá tinha um vai morrer algum animal no experimento? não morrer não toma choque ai choquinho tinha uns chimpanzés eu acho não lembro qual espécie de macaco que era mas vamos pensar que era um chimpanzés vai aí toda vez que acho que subia na árvore pegava lá num fruto tomava um choque então todos tomavam choque e aí outros macacos que não estavam naquele ambiente eram introduzidos e quando eles iam pegar a fruta os outros que já tinham tomado choque iam lá e batiam nele aí foram substituindo os macacos que estavam inicialmente e foram chegando novos chegou um momento que não tinha nenhum dos macacos originais todos que estavam ali tinham sido introduzidos depois só que eles se batiam quando alguém tentava pegar a fruta eles nem sabiam porquê mas eles se batiam então quer dizer teve um tipo de ensino-aprendizagem teve um processo educacional ali um ensinou para o outro que não era para pegar a fruta e eles nem sabiam porquê porque os originais que tinham tomado choque tinham ido embora mas isso sempre ocorre o que acontece na sociedade muitas vezes a gente repete até não precisa nem ir muito longe às vezes a gente repete jargão ou coisas que depois você para e fala pensa a gente teve esse poder de abstrair de poder imaginar eu falo assim ali na esquina tem um tigre dente de sabre não vai ali você tem que imaginar que tem um tigre ali você não precisa olhar para ele então esse poder de abstração é fundamental para a sobrevivência a partir do momento que eu crio hábitos de defesa de ataque tudo mais nossa isso é essencial para a sobrevivência então de algum modo a educação sempre existiu porque a gente vai passando adiante aquilo que é benéfico para a gente evoluir e esse é um tema da hora também como que a gente chegou até aqui como que o nosso cérebro é do jeito que está no papo lá sobre inteligência artificial já é falado olha nosso cérebro ele é o hardware então ele tem 200 mil anos agora as coisas novas que estão surgindo elas são muito novas para o nosso cérebro ele ainda nem se adaptou é por isso que tem tanta gente ansiosa porque é estímulo por todos os lados a gente não está acostumado ainda a lidar com com esse ritmo de vida o corpo não está acompanhando não a gente não meu por exemplo vamos supor que você está lá na savana africana você tem um grupo nômade e uma vez no dia vai acontecer alguma coisa que vai te dar um hiperestímulo então sei lá passou um leão correndo ali nossa você tomou um susto cara provavelmente seu corpo inundado de hormônios seu cérebro emitindo vários alertas ali e tal esses superestímulos hoje eles são dados assim várias vezes por minuto quando você está jogando aqui no celular uma coisa que aconteceu uma vez no dia hoje acontece várias vezes por minuto então você imagina o nosso corpo que não está em relação a esse porque o cérebro a todo instante está lá ordenando a liberação de hormônios esses hormônios eles alteram coisas no nosso corpo e na nossa mente também então a gente está muito louco é com certeza e não preciso nem voltar muito também no tempo recentemente eu tratei síndrome do pânico e a síndrome do pânico ela dá uma descarga ela dá uma descarga de adrenalina ferrada no corpo aí eu quando eu estava bem eu tinha qualquer momento de ansiedade boa ou adrenalina boa sei lá vou pular de paraquedas me desencadeava a síndrome do pânico porque o meu corpo associou meu cérebro associou a adrenalina que ela já tem a ver com a sobrevivência mas ele associou a algo ruim ao medo então o nosso cérebro é realmente para reprogramar isso está muito PNL um beijo André meu terapeuta que está me ajudando a dar uma reprogramada porque o cérebro o que você falou tem total sentido e isso me fez voltar num assunto eu sei que eu vou voltar muito no assunto mas é uma coisa que eu precisava perguntar e eu esqueci a hora que a gente estava falando disso a gente estava falando é quase lá voltar um pouquinho mais é que a gente está falando sobre o cérebro não acompanhar sobre percepção então tem um pouquinho a ver e essa coisa da nossa percepção ter mudado quanto ao tempo que o dia não dura mais 24 horas é verdade? sim mas aí não é o efeito físico é diferente o tempo passa diferente lá da teoria da relatividade é uma coisa que independe da nossa percepção aquilo realmente acontece o que que é aquilo? o que que é? por exemplo você tem um currículo látis? nossa nem sei a última vez que eu fiz um currículo cadastrado não mas você já ouviu falar do currículo látis? sim sim no meu acadêmico você tem que ter currículo látis o nome látis vem de César Lattis que foi um físico brasileiro quase ganhou o prêmio Nobel ele estudava partículas subatômicas e aí tem uma partícula que ela vive por um certo tempo depois ela decai vira uma outra enfim é de se esperar que ela viva um certo tempo só que como ela está muito rápido o tempo passa diferente pra ela então na prática a gente vê que ela vive mais então ela deveria sei lá percorrer uma certa distância na prática ela percorre uma distância muito maior aí você fica nossa como que ela fez isso? é porque no referencial dela o tempo está passando mais devagar porque ela está muito rápida então assim é uma coisa experimental é palpável olha o tempo passou diferente pra ela não é que ela tem cérebro e percebeu o tempo passando diferente é porque aquilo fisicamente aconteceu agora essa percepção do tempo passar mais devagar no dia a dia esse é um efeito psicológico não é um efeito físico então mas falaram que realmente foi comprovado que a rotação mudou da terra e que o dia está durando menos do que 24 horas porque está mais rápido não a percepção individual falaram que foi cientificamente comprovado eu não lembro onde foi que eu li isso essa é a merda da internet a gente lê as coisas e não lembra as referências mas que falou que acho que a terra está girando mais rápido não sei e o dia ele é mais curto mesmo ele não tem 24 horas tem 21 horas nossa eu não ouvi falar disso não comparado ao tempo que durava antes ah não mas não tem cara de ser isso não é algo da não porque você é do meio pra mim você está falando que não tem não tem entendeu é mais pra saber pode ser que eu esteja enganado mas assim do dia literalmente durar menos horas eu acho bem difícil não aconteceu não assim a gente tem o ano bissexto porque não é 24 horas 23 horas e 50 e poucos minutos mas a ponto de durar sei lá 21 horas e tal porque a terra está girando mais rápido isso bem improvável está com uma carinha de fake então então está ótimo bom saber porque eu falo essa é a percepção mas de acordo com o dia a dia das pessoas realmente ah o efeito psicológico de passar mais rápido é porque a gente não para está toda hora fazendo alguma coisa o cérebro está a milhão né então é difícil viver o agora assim né viver o presente a gente está pensando pô a Laila até falou da meditação né você está lá meditando você está ai tem um conto pra pagar amanhã eu vou fazer é muito difícil meditar eu não consigo meditar e eu preciso porque eu sou muito ansiosa a meditação mas você já tentou já minha cabeça não para eu falo não aí eu tento aquelas meditações guiadas ou me concentrar na respiração dá dois segundos tanto que falam que para você aprender a meditar tem que ir de pouquinho em pouquinho né e aumentando de tempo em tempo até acostumar você mesmo olha a velocidade da nossa fala eu falo você fala calmo todo de boa eu sou muito acelerada é um estereótipo do professor maconheiro né é todo mundo fala isso tem noiado mas é só porque eu falo devagar isso é preconceito não é não só porque eu falo devagarinho não é preconceito não na verdade uma pergunta que eles fazem professor você ouve reggae é tipo indiretamente assim você é maconheiro você fuma e você responde o que não eu ouço heavy metal por incrível que pareça você ouve heavy metal ou você fala só isso pra eles não eu ouço mesmo eu curto é meu estilo de som preferido de boa desse jeito de boa desse jeito talvez eu seja de boa desse jeito porque eu ouço heavy metal acho que toda a minha energia vai pra lá deve ser isso essa foi nossa a cara é de todo mundo ah é sim ele ouve só que não ele não é calmo não ele é acelerado você é o primeiro cara que fala não se bem que o Leandro meu personal também ele é sossegado ele fala é porque eu gosto de heavy metal minha ex não gostava oi não a galera nem imagina vixi já fui no show do Maiden Metallica Slayer Sepultura Cavalda da Conspiras a gente tava falando disso agora há pouco a cara do Gabriel gosta também é mesmo ele é meio fora da caixinha agora agora no fim do ano eu vou num show não sei se você conhece do Gojira uma banda francesa conhece? Gojira e Mastodon vocês estão falando do que? agora eu não entendo nada desse mundo eu sou bem eclética eu só não gosto muito do heavy metal aquele o tempo todo entendeu? eu não consigo ouvir o que tá falando eu até ouço não, eu ouço várias coisas mas o que me faz pirar mesmo é o heavy metal sempre? foi assim? olha eu criança comecei a ver MTV eu lembro dessa fase assim que você quer ser mais velho né quero ser adolescente e tal devia ter uns 11 anos por aí comecei a ver MTV eu lembro que uma vez eu coloquei lá no Disque MTV tava Crawling do Licking Park eu ouvi eu falei assim caralho que da hora mano eu nunca ouvi um negócio assim eu ouvia Raimundos na época né que era uma banda de rock nacional mas eu ouvi um negócio um pouquinho mais pesado aí comecei a ouvir corne comecei a ouvir umas coisas um pouco mais aí fui indo até eu tive minha fase também meia gotiquinha tudo bem que foi por influências da família mas olha lá ok e as pessoas associam um nerdice com um instrumento musical também você toca? olha eu admiro muito música a quinta série não sai de mim é culpa do meu marido não normal todo mundo é aquele momento que ele fica vermelho e eu também de ter falado você toca algum instrumento musical? não não toco nenhum instrumento musical eu admiro muito gosto muito de música eu curto ver vídeo de cara tocando bateria tocando guitarra baixo eu piro em solinho de guitarra mas é assim os caras falam você não tem vontade de tocar nada? eu falo mano eu queria acordar um dia sabendo tocar guitarra ah eu queria ser assim também porque assim eu não quero treinar eu não tenho essa determinação de ah eu vou aprender tá ligado? eu queria acordar um dia e saber tocar é isso e olha um nerd falando que não quer aprender essa é nova não consciente de que meu eu não vou me esforçar pra aquilo eu comecei a tocar violão meu pai tocava né ele me ensinou a tocar violão tal comecei mas eu não tem que praticar praticar é a pessoa tem que gostar também porque é estudar é um estudo né o que eu acho da hora também é que assim na música tem muita física e matemática também a questão das ondas tem aula de é aula de acústica eu acho uma da hora sempre tem algum aluno que toca violão eu falo traz violão aí dá pra ver coisas assim que eu ensino na teoria ali na prática com violão muito legal tipo o que é frequência a gente tava passando o som agora agora no começo a gente falou ah do som agudo né aí o som agudo é uma frequência tal o som grave é uma frequência outra o que é um acorde o que é uma cifra o que é uma harmonia e tal meu muito legal eu piro nisso acho uma da hora é por isso que eu perguntei porque quem é quem manja dessas coisas gosta de de música justamente por esse outro lado é e eu ia fazer uma pergunta agora que eu esqueci eu tava tão entretida com o negócio da música que eu esqueci a pergunta que eu ia fazer você tem alguma outra pira dessas do tipo ai eu acho que se eu fizesse uma faculdade de física Lua eu ia ser contra muita coisa você usa micro-ondas uso e é tranquilo porque todo mundo deturpa essas coisas fala ai que micro-ondas faz mal não pode usar tem problema por que que faz mal por que que falam faz mal tipo assim ó tem aquela telinha que protege mesmo se não tivesse aquela telinha as micro-ondas chegariam a você e esquentariam sua pele assim não é nada radioativo não é nada disso então dependendo do tamanho da onda ela tem mais energia ou menos então geralmente ondas que são curtinhas né que tem uma frequência bem grande frequência é o número de ondinhas que passa assim né por segundo essas ondas que tem uma frequência enorme ou seja passam muitas ondinhas por segundo elas tem muita energia essas são as que conseguem alterar por exemplo átomos do nosso corpo e aí são radioativas né que fazem mal por isso que protege no raio x digamos isso raio x raio gama são ondas prejudiciais agora micro-ondas ela é uma onda bem grandona apesar do nome micro ela é de boa dá nada não e você teve alguma pira que você aderiu assim na faculdade teve uma época que me falavam sobre ficar perto de antena por causa dos campos elétricos né é dormir com o celular do lado da cama é então tem coisas assim que eu sei que a gente ainda não chegou num consenso científico então é melhor evitar ah é o que o celular do lado da cama por exemplo é perto da cabeça assim por muito tempo e se tiver no modo avião tudo bem não não sei acho que tudo bem é que assim não tem um consenso até onde eu tinha visto não chegou num consenso científico tipo tem cientista que acha que sim tem cientista que acha que não lembrando que esse achar dos cientistas tem evidências né que eu não sei exatamente quais são as evidências mas eu não cheguei numa conclusão então é melhor evitar né deixa meio longe e como que eles descobrem se alguma coisa interfere no nosso corpo eu sei que é porque não pode fazer experimentos né meu eu acho que vai explodir a pessoa eu acho que hoje você tem até uma tecnologia legal pra fazer vários tipos de experimentos mapear o cérebro e tudo mais cara tem uma coisa muito legal quando a gente estuda magnetismo a gente vê que vários animais seguiam pelo campo magnético da terra né eles tem magnetita na cabeça em alguma parte do corpo que é um mineral que é sensível ao magnetismo e o ser humano ele tem um pouquinho ou pelo menos já teve eu não lembro agora eu vi um documentário acho que na Discovery que ele falava que tem um pouco ou já teve não sei e aí a questão é por que a gente não consegue se orientar pelo campo magnético né de alguma forma ao longo da evolução deixou de ser vantajoso mas os outros ainda mais conseguem mas como assim se orientar no campo magnético de se afastar de sentir de falar assim aqui é o norte sei lá meu eu tenho meu marido tem zero como que é o nome localiza noção geográfica assim é não mas como que é o nome do negócio que tem magnetita magnetita meu marido não tem ele já é numa espécie evoluída que não tem mas bem resquício porque o bichinho fica perdido até na garagem do prédio que ele para o carro todo dia eu já é a noção a famosa noção de direção eu vi no nerdologia eu acho que os cachorros tendem a fazer cocô orientados pelo campo magnético também jura? sério olha as nerditas gente muito estranho eu não sabia mas aí nessa época eu ficava pensando caramba o cérebro é incrível né será que tem coisa que altera prejudica a gente então tipo sei lá moro na cobertura de um apartamento está perto das antenas será que tem problema? teve uma época que eu ficava meio assim até conversei com uma professora minha da faculdade ela falou tem uma amiga minha que não gosta de morar ela é física também mas ela falou que não curte morar perto de antena não sei o que cara será que tem antena no meu prédio? aquelas encanadas né porque eu não sabia que tinha essa pira de antena sabia que tinha essas coisas microondas que é uma coisa tão beijo eu tenho amiga o microonde é suave eu tenho amiga que só usa o celular no viva voz ela não põe o celular no rosto é eu lembro que teve uma matéria no Fantástico falando sobre isso alguns anos atrás a recomendação era que você não deixasse por muito tempo se olhar perto da cabeça dormir com ele embaixo do travesseiro essas coisas sim explodiram explodiu o celular nessa época por isso que eles fizeram essa notícia ah não mas além disso além da explosão o lance mesmo de alterar alguma coisa eu não sei né cara não sei não tem comprovação científica ainda até onde eu tinha visto não mas faz um tempo que eu não procuro nada não procura muito nada chat GPT chat GPT ah dormir com o celular do lado faz mal faz porque você fica no celular nas redes sociais e não dorme é a única coisa que faz mal mas eu já discordei do chat GPT uma vez entrei no meu papo com ele como assim ah entrei no meu papo falei assim você entrou numa treta intelectual entrei falei assim não mano é possível que eu tava pesquisando tinha um negócio no livro eu não tava muito concordando aí eu falei assim cara será que é isso mesmo aí eu fui pesquisar não tava achando no Google eu admito eu tô usando o chat GPT mais do que o Google jura? juro tudo eu pesquiso lá meu eu não pra pesquisa eu não sou tão assim com o chat GPT pra mim é Google é porque eu acho que eu aprendi a pesquisa de tanto responder as perguntas meu o pessoal manda umas perguntas de direito pro Google eles acham que o Google tem pra tudo tem um tarô embutido que vem até o futuro tem um roteirinho não e que vem até o futuro que é umas perguntas assim não tem como saber a resposta é por isso que eu falo que meio que emburreceu as pessoas elas perderam o poder de síntese a impressão que dá sabe? ah sim e acho que aí entra até um pouco no que a gente tava conversando eu sei que é assim eu tenho um grau de criticidade e tudo mais a ponto de eu ver uma coisa que o chat GPT me devolveu e discordar agora quantos dos meus alunos e não é porque eu tô menosprezando eles mas é porque eu sou mais velho eu já li mais coisas eu não conheço mais quantos deles tem essa essa capacidade vamos chamar assim né de fazer o crivo né do que é então assim ele me deu uma resposta lá eu falei assim olha eu não concordo totalmente tal 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 aí ele ah não veja bem ele meio que deu um pé atrás também entendeu? a gente ficou lá achei mais engraçado que parecia uma pessoa mesmo isso que é engraçado é louco você já jogou aquele como que é o nome daquele negócio que descobre quem é que a gente tem que a gente brinca na Alexa não sei o que Hater Akinator você já jogou Akinator? ixi esse é antigaço né esse é o meu é bruxaria aquele negócio é bruxaria né é então ele foi talvez um dos primórdios aí que a gente lembre né que compila dados e chega numa conclusão eu lembro que era uma coisa assim pô o cara acertou o Silvio Santos beleza é conhecido acertou sei lá Michael Schumacher ah beleza aí uma hora eu pense ah Goku do Dragon Ball mano ele acertou velho não o Goku ainda é o principal uma vez eu pensei num que era do tipo era um personagem do Pink e o cérebro que nem era dos principais e o bichinho acertou também eu falei caraca ele é fera né é assustador é assustador você acha que a internet a inteligência artificial vai dominar o mundo as máquinas vão dominar os seres humanos aquelas que já começam o papo o papo então meu e eu não sei se eu sou tão apocalíptico assim eu sempre procuro manter o otimismo mas vai que a ordem seja sei lá otimize os recursos naturais aí a inteligência artificial entra na conclusão de que tem que eliminar a gente já pensou saudável? não sei né o que me preocupa mais hoje assim que eu acho eu te falei agora pô tô conversando com o chat de APT parece que é uma pessoa né cara eu lembro quando eu era adolescente comecei a jogar RPG online tinha um jogo chamado Tibia alguém conhece? quem não conhece Tibia? o Tibia aí meu irmão só de ver cada meu irmão é viciado até hoje entreguei mesmo ixi quantos anos ele tem? 30 30 30 cada bonequinho daquele eu pensava caramba é uma pessoa em algum lugar do mundo eu já achava mó legal aí tinham bonequinhos que não eram pessoas era o NPC né é tipo é a máquina ali que te responde e tal eu já achava aquilo incrível né hoje você tem um bagulho que realmente conversa com você conversa com você cara quantos jovens não estão nas suas casas num mundo paralelo então é o cara que já nem consegue mais socializar e o cara tá imerso no jogo ou seja lá no que e ele vive só naquilo quem vai ser esse cara no futuro não sei é tanto que proibiram aquele life como era o nome? second life que proibiram porque as pessoas é não foi só por causa disso né porque como são seres humanos mexendo com aquele jogo então um ser humano é falho o jogo também é falho eles começaram a usar pra fazer transferência pra comercializar coisas do mercado segundo mundo a gente sempre dá um jeito de burlar as coisas burlaram totalmente a ideia do second life mas estavam virando viciados quem tava jogando assim viciou tanto na por exemplo uma menina que não se sente bonita na vida dela ela fez uma bonequinha lá que é maravilhosa foda-se a vida dela ela já tava namorando já tava tendo filhos no jogo e o que que impede ela de ficar essa sou eu no The Sims o que que impede essa menina de ficar 10 horas jogando 12 14 sim de não sair do quarto sei lá ouviu né Gabriel a carinha dele ele só olhou do tipo não me entregue né não você tem alguma dúvida ao invés de abrir caixinha eu vou deixar a oportunidade pra você porque você é VIP tipo umas 8 horas tá jogando menos pera o Gabi tem dúvida não? então vai pai passa então no lugar da caixinha hoje nós temos a caixinha física Fábio lance sua pergunta na nossa caixinha do amor o que é o buraco de minhoca e se ele tem alguma relação com o buraco negro o que é o buraco de minhoca e se ele tem relação com o buraco negro eu ia falar mercado negro buraco negro não tem relação é o que que acontece é uma parte da da teoria da relatividade porque assim a gente pode dividir em dois momentos né o Einstein com a teoria da relatividade dele tem dois momentos e tem um segundo momento em que ele reinterpreta o que que é gravidade então Newton tinha falado ah quanto maior a massa maior é essa força gravitacional né o Einstein ele pensa o seguinte que o espaço-tempo é como se fosse um tecido né vamos pensar tipo nessa tecido que está em cima dessa mesa aqui e quanto maior a massa de um corpo mais ele dobra o espaço-tempo se esse corpo tem uma massa tão grande quanto o buraco negro pode ser que ele afunde tanto esse tecido que fura o tecido sei lá e aí você vai parar num outro lugar num outro espaço-tempo aí é a definição do buraco de verdade esse é o buraco de minhoca aí seria realmente um buraco um caminho para um outro espaço-tempo isso então você ia parar num outro lugar no universo em outro eu estou falando não só o lugar mas espaço-tempo porque o Einstein ele entende essas coisas juntas você não pode falar só do espaço tem que falar do tempo também mas é isso aí entra o multi seria uma ponte a pergunta dele só vou falar no microfone porque a galera não está te ouvindo a pergunta dele é se seria como se fosse uma ponte espacial entre uma galáxia e outra ou entre uma galáxia e outra ou entre qualquer lugar do universo aí entra no multiverso dos heróis ai adoro também será que existe você acredita no multiverso no multiverso vixe vamos lá primeiro me fala o que você entende por multiverso tem um livro que me desbloqueou essa dúvida na cabeça tem um livro que chama biblioteca na meia-noite já ouviu falar não é uma história a brisa vocês leram a Edita é muito bom é uma brisa a mulher ela está na merda na vida dela aí ela se mata e se vê no caminho entre a vida e a morte e ela acorda numa biblioteca que é a réplica da biblioteca da escola dela onde ela cresceu e a bibliotecária também é a mesma recebe ela só que tipo todos os livros são verdes nessa biblioteca aí a bibliotecária ela tem um livrão nesse livrão são vários e se da vida dela vários pra cada e se ela criou um braço do que poderia ter sido a vida dela e cada um dos livros é esse e se e no que desbloqueou isso na minha cabeça é verdade já pensou existe um e se por exemplo e se a Tabata não tivesse casado e aí tem essa Tabata que não casou e aí tem gente que anexa isso àquela coisa do déjà vu que o déjà vu na verdade não é porque você volta ou acelera no tempo é porque você tromba com esse outro outro multiverso é a falha na Matrix é a falha na Matrix o que você acha disso porque foi aí que me despertou eu falei puta será que essas coisas de filme de herói não é não é só criação fantasia realmente pode ter algum estudo envolvendo isso ou não tem estudo então o grande lance assim o método científico ele prevê que você teste as coisas faça experimentos mas tem um campo da física que é teórico e a gente talvez nem consiga testar agora eu acho que entre essas hipóteses está a hipótese do multiverso que também eu não sei como que a gente testaria isso mas nada impede a gente de pensar e se aí pronto criou outro criou outro porque duplicou duplicou e você acredita ou lua olha eu nunca para a verdade eu nunca parei muito para pensar sobre isso saber se existe multiverso assim de existir um outro luano uma outra linha do tempo talvez não sei eu acho que não eu não acredito não não e depois que falam da constelação de órion constelação de órion é a constelação mas falam da galáxia de órion que depois que a nossa galáxia é isso aqui aí tem outra assim outra assim essas coisas de outras outros universos siderais você acredita ó aí é o que eu acredito tá não é o que a ciência diz quando falam de vida fora da terra eu acredito existir vida não sei se a palavra é vida vou chamar de vida tá eu acredito sim existir vida fora daqui mas eu acredito que a gente não vai encontrá-la por quê porque elas estão no multiverso mas eu não sei mas não é uma linha diferente da minha eu acho eu acho que a gente tá vivendo é é que a minha visão é espírita né então assim existem espíritos que pra mim a gente pode considerá-los vivos né vamos chamar assim só que eles estão numa outra num outro nível nível energético vibracional sei lá coexistem com a gente tanto aqui na terra quanto em outros orbs né outros planetas só que a gente não consegue identificá-los por quê a gente tá usando as coisas as ferramentas deste mundo material é pra um espírito o mundo material é diferente né pra eu acessá-lo eu tenho que também me desdobrar de algum jeito e eu acho que existem níveis diferentes então eu acredito em vida fora daqui eu acredito em outras dimensões isso eu acredito mas aí é uma visão da espiritualidade entendeu entendi eu acredito nisso não tem a ver com a física entendi e essa parte de estudo da física mesmo quanto a lá fora olha os sinais que todo mundo linka né que tem no mundo você não faz essa relação não na física a ciência a física ainda não descobriu nada né lá fora é engraçado porque em alguns momentos assim da história a gente teve alguns sinais de lá de fora e a gente pensou caralho é ET alienígena e tal e não era como por exemplo meu tinha um cara não vou lembrar o nome dele agora mas assim ele curtia muito esses estudos né da astronomia e ele construiu assim uma antena parabólica no quintal dele eu fico imaginando na época ele com a mulher dele assim a mulher precisa arrumar o telhado precisa comprar isso ele fala não vamos investir nosso dinheiro numa antena parabólica né aí o cara montou uma antena grandona pra captar sinais de rádio e tudo mais ele começou a captar sinais que vinham de fora da terra o que você vai pensar alienígena tá falando comigo tá puxando o fone só que não eram emissões de outros astros né e depois também teve um período em que a gente viu emissões que tinham uma frequência então a gente falou é tem um negócio que não é aleatório tá seguindo uma frequência será que numa forma inteligente né de vida que tá mandando sinais pra gente só que não eram eram pulsares que se chama né são estrelas que mandam com uma certa um certo intervalo de tempo algumas ondas e tudo mais então tiveram vários momentos que a galera falou assim mano é ET e não era entendi aí tem até o a sigla é S E T I é que é do inglês eu não lembro agora o significado mas eles procuram vida fora da terra né é só você assistir History ou H2 que é o que o meu marido se deixar assistir o dia inteiro aí às vezes tem um movimento ali na mata tem um corte específico é o ET Bilu o ET Bilu você lembra desse? não ET Bilu vocês nunca viram isso? isso busque conhecimento mano é o bagulho mais bizarro da televisão brasileira velho é muito tosco eu não lembro tipo assim pensa naqueles programas da tarde eu não lembro que emissora que era era na Record velho sei lá era do Gugu Bilu não era um astrônomo que fazia Oros Bidu Bidu é uma coisa Bidu é outra e mano os caras estão assim tipo uma reportagem assim e tal aí eles entram na mata tá escuro né tem aquela câmera infravermelha e tal aí tem uma movimentação no mato assim mano claramente é alguém que tá vestido aí é o ET que eles chamam de ET Bilu aí eles começam conversar com o ET aí o ET tem uma vozinha fininha e tipo o que você falaria de mensagem pra homenagem busquem conhecimento ele fala assim mentira na TV brasileira sem zoeira mano parece um bagulho parece que é o Hermes e Renato que fez o negócio velho é muito zoado e passou isso tipo na TV assim aberta à tarde tipo por que tá ligado aí claro que a galera zoou muito isso depois até hoje mano do ET Bilu é isso não eu realmente acredito em ET em outro nível assim que a gente não enxergue mas que eles coexistem e aí entra um monte de gente que fala que o é um ET material que pode encostar em você ou não ele tá em outra em outra dimensão eu acho que a gente consegue alcançar aí tem gente que fala que é o o chá de ayahuasca que ajuda ou níveis avançados de meditação também ajuda eu já ouvi eu tenho gente que eu conheço que fala que vê depois que fica tanto tempo meditando mas que medita muitos anos tem gente que fala que viu na experiência da ayahuasca então eu acho que é muito individual isso mas realmente não tem como a ciência comprovar se a ciência for olhar uma situação dessa vai falar que é porque a ayahuasca é alucinógena ponto não vai não tem como tipo ir pra outra dimensão estudar eu entendo isso infelizmente eu acho que a ferramenta que a ciência usa como é material ela vai buscar só o que é material mas tem coisas que não se explica mesmo você quer mais do que ir pro Egito ver algumas coisas ali em hieróglifo que não tinha como os caras saber que ia ter nave eu vi um helicóptero esculpido lá desenhadinho bonitinho um helicóptero os caras estavam muito os caras já eram engenheiros não tem explicação eles tinham eles faziam inseminação artificial já naquela época tinha lâmpada é que a lâmpada deles era no outro formato que envolvia algodão mas tinha lâmpada é muito discovery isso alienígenas do passado não mas pior que eu fui fui e vi e realmente é bizarro sim provavelmente muita coisa a gente vai ter que caminhar para o final ok o pior que o papo agora que começou a ir para esse lado é UFO que fala né é UFO eu tenho um monte de curiosidade mas infelizmente estou dando tempo eu vou fazer a pergunta afinal antes de você me responder a pergunta afinal esse é o nosso baú de tesouro tem temático de pendura sabe o que é o dia do pendura de 11 de agosto é o dia do advogado e é o dia que eles penduram a conta nos barzinhos vai beber e sai sem pagar é um costume não é algo legal tanto é que é um artigo do código penal você pendurar a conta e não pagar fiado fiado está aqui e dentro do meu baú de tesouro tem nada mais nada menos do que os meus convidados e vai ser uma honra para mim se você fazer uma assinatura um recadinho aqui dentro do tecido vou abrir ele aqui busca em conhecimento aí pode escrever aí faz uma mãozinha uma mãozinha essa é uma lembrancinha da sua participação no abridor de lado você bebe? eu bebo então tá pronto então útil e agora pergunta final enquanto eu abro o tecido é um tecido é um tecido que a gente vai esticar no estúdio novo me fale uma coisa se existisse uma lei lei Luanguedes seria sobre o que? uma lei Luanguedes pô que da hora hein gostei do nome dessa lei nossa modesto é uma lei física ou uma lei você que manda uma lei Luanguedes pode ser uma lei universal uma lei física aqui a gente sempre pergunta pelo lado da lei mesmo jurídica mas como o seu campo é aleatório pode fazer uma lei aí de ciência olha aí quem vai executar a lei o problema é dela tá? tá bom é mas é isso aí é criar vamos cocriar vamos cocriar é uma lei quântica é uma lei cara que as pessoas tem que ser compreensivas umas com as outras então se você tá no trânsito e você me xingou eu tenho que pensar assim cara por que que ela xingou talvez ela passou um dia ruim talvez ela Luang só você é legaliz e assim Luang eu xingo de volta eu mando beijo fala eu queria ser evoluída espiritualmente assim eu não sei se isso é uma evolução não cara mas é é uma coisa que eu acho que lembra que a gente no começo falou da energia que contagia é é um ciclo é eu acho que assim a sala de aula me ensinou muito isso tem o cara lá que é o capeta da sala e quebra tudo e xinga o professor não sei o que tem uma história ali por trás né o cara cresceu aonde a família de que jeito tem tanta coisa que tá ali pra eu simplesmente chegar e falar assim ah esse aluno aqui é uma ocusão manda ele pra outra sala tira ele da escola ah ele saiu da escola graças a Deus não sei o que sempre tem uma história por trás eu sempre tento entender essa história ah Luan você não se irrita claro que não eu me irrito direto fico puto eu me irrito sim mas eu é procuro depois internalizar isso pensando assim calma você é o adulto do rolê tem uma tem um ser ali né sim então se fosse uma lei universal seria uma lei da empatia é acho que é isso meio que você compreender o lado do outro se pôr do lado do outro lei da e se fosse uma lei jurídica uma lei jurídica falaria do que é deixa eu pensar putz cara eu sou assim eu uma coisa que me incomoda muito no mundo é injustiça uma lei que então você tá ferrado se você for pensar uma lei que é aplicada 100% não tem país todo mundo fala ah Brasil que não funciona não não tem país no mundo que as leis são 100% seguidas é é que eu acho que assim a nossa ideia de lei é que tá acontecendo alguma coisa que tá errada a gente tem que criar uma lei pra consertar tem lugares em que o costume vira a lei né tanto que não tem tanta lei é só meia dúzia de artigos e já era e já era então eu não sei eu não sei se a lei funciona assim de forma educativa o cara vai tentar fazer só porque tá na lei né então eu não sei se fosse criar uma lei que não sei não sabe seria a lei da empatia mais a sua área isso olha lá mais legalais e eu aqui jurídica jurídica ele tá lá assim ó se tiver algum aluno meu assistindo eles vão tá assim eu tinha certeza que ele é maconheiro olha lá e ele não ouve reggae não que eu tô falando que todo mundo que ouve reggae é maconheiro é verdade tem que tomar cuidado né com esses estereótipos eu ouço reggae e não sou maconheira então como que abre essa caneta puxa aqui ó aí eu acho que tem duas aí você escreve eu queria que você colocasse pelo menos a data de hoje e o seu nome aí se você quiser deixar um recadinho eu vou ficar muito feliz 4 do 7 4 do 7 e Luan foi uma honra enquanto você vai escrevendo aí eu vou falando tá e agora ferrou porque o Luan não tem arroba se o pessoal quiser te chamar pra fazer uma palestra ou pra conversar com você a respeito de alguma coisa te acha onde? entre em contato na vida com você é pede pra mim pronto virei a ponte não tem nem e-mail nada pra passar? tem e-mail passa o e-mail que eu não vejo mas não passa e-mail ninguém mais vê e-mail hoje em dia eu tenho visto meu e-mail agora pra apagar os e-mails porque lotou o Google me mandou ele vai ver e apagar o seu e-mail logo não vai encontrar o Luan luanguedes9 arroba gmail.com 9 por quê? é uma longa história não vou encurtar a história vai quando eu era adolescente eu gostava muito de futebol eu gosto até hoje meu ídolo era o Ronaldo fenômeno número 9 e aí tinha uma propaganda da Nike que era o joga bonito então toda vez eles mostrava algum jogador e na propaganda voltada pro Ronaldo era o lance da superação então ele tinha operado o joelho depois ele voltou a jogar e aí tinham várias cenas dele fazendo gol e tal e tinha uma narração muito emocionante então tipo o cara ficava The Boy Wonder The Unstoppable Ronaldo e tal e era aquela coisa do número 9 então eu e um amigo meu o Pablo e o Henrique também né eram os três qual a música? qual é a música? tudo que a gente ia fazer no dia a dia que envolveu alguma coisa de superação por mais besta que fosse a gente olhava um ponto e falava não mano o Ronaldo não desistiria Ronaldo ficava nessa do Ronaldo e tal e o número 9 ficou assim muito então eu ia aumentar o volume da televisão e tava no 25 eu botava no 27 porque 2 mais 7 é 9 eu ia acordar e botar o relógio pra despertar gente olha não sou só eu que sou a louca dos números eu sou assim com o 3 com o 3? se as coisas não tem 3 eu não faço eu só compro o carro com placa 3 só alugo e moro em lugar que a soma ou tem 3 ou a soma tem que dar 3 ou múltiplo de 3 eu me acho no 3 entendeu? agora tem um negócio muito legal do 9 que é o seguinte é... fala um número qualquer vai de 2 dígitos acho que o Gabi fez isso comigo uma vez 2 dígitos? 32 32 tá então eu vou até usar minha calculadora aqui ó aí você faz 32 vezes 9 aí deu 288 se você somar 8 mais 8 dá 16 e o 2 dá 18 certo? 1 mais 8 dá 9 então todos os números que você multiplica por 9 somados dão 9 ó que mágico ó e isso na numerologia na verdade falam que é porque é o o número fim de ciclo né? por isso que dá tudo 9 que é da número fim de ciclo que da hora eu gosto tipo 999 eu vou receber um numerólogo aqui eu vou perguntar eu vou perguntar do 9 eu vou perguntar porque eu tenho um amigo que é muito louco dos 9 assim como eu sou do 3 por quê? na verdade eu já perguntei pra ele por que do 3 e é bizarro como pra quem é do ramo da ciência eu aconselho a fazer uma sessãozinha de numerologia com esse convidado é surreal ele explica essa e outras vidas e o porquê alguma coisa dessas vidas acontecem de acordo com o que rolou nas outras vidas aí dá um nó na tua cabeça você fala assim carai como que esse cara que nunca me viu na vida entendeu o antes o durante e o depois eu deixei assim a frase tudo que você pode tocar não é seu ó que filosófico põe seu nome já tá aqui já tá aqui ah aí vou acabei de ver em volta eu vou fazer um buraco negro não faz o buraco negro fazer uma estrelinha aí você faz uma boquinha assim ó que eu não tenho ah que legal valeu hein meu gostei muito de participar eu falo bastante assim como você então se deixasse a gente ia ficar aqui umas 10 horas né é então aí o pessoal que fica assim ó tipo logo logo a câmera vai dar pau aí porque você não para de falar obrigada por ter vindo foi uma honra eu que agradeço valeu muito obrigado obrigada gente pela audiência e siga a gente no instagram no tiktok ved.oficial no youtube você entendeu direito e no spotify papo do pendura e até a próxima